Fala pessoal, aqui é Thiago Souza, estamos em mais um podcast do Corrida Perfeita. Um podcast hoje com muitas histórias para serem contadas de um rapaz aí que foi fazer uma prova de Ultra Trails. 50 quilômetros em quase 10 horas de aventura. Acho que quase não teve corrida nessa história, né? E aí Andrei, tudo bem? Bom. E como é que foi esse negócio? Vamos falar sobre ele hoje, sobre essa prova aí, o Indômetros, que você fez nesse último final de semana. Estamos gravando aqui dia 14 de março, foi nesse dia 11, né? Foi no sábado a prova, né? Foi no sábado a prova de 2023. Cara, começa aí contando para a gente que prova foi essa, por que você decidiu escolher essa prova, quais as características dela, de altimetria, que história é essa de Ultra Trail, para quem não sabe nem o que é Trail, né? Vai querer a resenha completa ou a resenha resumida? Vamos, vamos... O negócio é complexo, né? Vamos por... A história toda aí já viu, né? Vamos por partes, vamos começar aqui com perguntinhas básicas. Fala um pouquinho da característica dessa prova, né? Em termos de números dela, né? Distância exata que teve, altimetria, onde foi, né? Cara, é uma prova que tinha no papel ali, falando que, quando você vai fazer a inscrição, né? Que tinham 3.300 de ganho de elevação, uns 5.000, né? 3.300 metros subindo em algum momento na prova. Exato. Sobe 3.300 metros e desceria 2.200, uma coisa dessa. E aí tem uma pequena diferença de altura, porque larga num ponto que é no centro da cidade e chega em outro ponto que é na pousada. Qual a cidade lá? São Bento do Sapucaí. São Bento do Sapucaí. Pedra do Baú, né? Que é o nome de Pedra do Baú, o nome da prova. É o nome lá da pedra mesmo, da montanha lá do pico. Isso, isso. Que lá é até uma reserva. Tem visitação, você pode subir de carro lá, pra ir lá na pedra direto. É um trechinho um pouquinho chato pra chegar lá, mas é bom. É mais divertido subir lá de pé mesmo. É. Correndo. Fica ali na região, perto de Campos do Jordão, né? Isso. Dependendo da via que você pega, é o caminho de Campos do Jordão, né? Você pode ir por dentro ou então por fora. Fica bem ali na divisa com Minas Gerais. Durante a prova a gente cruza a fronteira da... Ah, bate em Minas e volta? É, bate em Minas e volta duas vezes ali. Bacana. E aí, mais de 3 mil de elevação de ganho previsto? Isso, 3 mil. Mas antes mesmo da prova os caras já mandavam o arquivo GPX, né? Que é pra você botar o Carmin, no Polar, no seu dispositivo. Pra você ter um mapa pra se guiar também. Que torna muito mais interessante até mesmo o cálculo da prova. Pra você saber quanto que vai subir, quanto que falta. Falta 50 metros de ganho de elevação aqui. Pra você calcular melhor a prova, isso tudo fica mais fácil. Então eles disponibilizam isso pros atletas. Também pras pessoas não se perderem, apesar de ter a marcação. E tinha muito staff mesmo em pontos de encruzilhada, por assim dizer. Você pega pra esquerda ou pega pra direita. Então isso tava bem organizado. Mas eles ainda mandam isso pras pessoas poderem pegar, estudar o percurso e também fazer. Algo a mais, né? Algo a mais. É interessante. Porque tem que estudar muito. Prova de trail, assim, é bom você estudar o percurso, como é que vai estar. E mesmo assim, no dia, tudo pode mudar. Porque depende do clima. Como é que a natureza vai se apresentar pra você, né? Tornando uma prova mais molhada ou mais seca, mais ensolarada ou nublada. Uma chuvinha já influencia no asfalto, né? Imagina quando chove no meio do mato. É, esse foi o grande ponto lá, né? Que foi a parte atípica que o pessoal falou. Que esse ano choveu muito mais do que o normal. Normal. Esperado. E você fez a prova de 50, né? Que outras instâncias que tinham nessa edição lá? Cara, tinha 12, tinha 21, tinha 35, 50 e 80. Então tinha pra todo gosto, né? Tinha de sal e doce. Tanto que foi a prova lá deles que teve o maior número de inscritos. Acho que foram 1.200 inscritos na prova como um todo. Muita gente, cara. Só pros 50, se eu não me engano, foram os 300. Foram os 200 e poucos homens e umas 70 mulheres. Na prova de 12 quilômetros, teve mais mulheres do que homens inscritos. Na de 21, que é muita gente, eu não vou lembrar também. E 80 que eram os doidões, né, meu irmão? Que largava 10 horas da noite. Largava no dia anterior. No dia anterior. E chegava junto com os de 50. Isso. O deadline, digamos assim, da prova era 5 horas da tarde do dia 12. Junto com a galera dos 50, mais ou menos. A galera dos 80 largava às 10 horas da noite do dia 10. Da sexta. Da sexta-feira. Aí passava a noite no mato, no pasto. Aí, meu Deus do céu. Vamos falar muito sobre isso ainda, sobre a prova especificamente. Mas já que a gente tá no assunto de trail run, Andrei, o que você destaca aí pra quem tá nos acompanhando e tem interesse em começar nessa modalidade também, que é da corrida de rua, em relação a diferenças, em relação a corrida de asfalto mesmo de rua, principalmente na parte de preparo? Cara, vamos lá. A gente tem que especificar o que seria trail run, né? Corrida de trilha. É o estradão. É aquele estradão que passa um carro que não tem 4x4 e se dá bem. É o estradão que só passa de 4x4. Então, daí já são dois tipos diferentes. Aí tem as trilhas mais técnicas, que são mais single tracks, né? Que é só aquele rastrozinho que passa só uma pessoa. É o rastro que a vaca deixa, né? Que é, exato. É o caminho da vaca, sacou? É ali, é o negócio. Então, isso tudo vai tornando mais difícil, mais técnico. Tanto que eles têm uma pontuação, dificuldade pra uma prova ou outra prova. Um detalhe interessante sobre essa prova do Indomit lá, da Pedra do Baú, é que ela é que mais pontua pro ranking de ITR, certo? Que é um índice de trail run, de pontuação. Que é assim que eles fazem pro Mundial de Skyrun e Mundial de Corrida de Trilha. Pros atletas estão melhores pontuados e assim eles vão. Então, essa pontuação tem muito a ver também com o nível de dificuldade de cada prova que assim eles estabelecem. E esse nível de dificuldade é interessante você ir aos poucos ganhando experiência dentro dessas provas ou então até mesmo nesse tipo de terreno pra ir crescendo gradativamente. Tem que ter o contato. Eu só treinei aqui em Brasília, aos arredores. E, cara, aqui é seco. Mesmo chovendo, o piso é outro. Então, chega lá e não tem montanha. É, aqui são os morrinhos, né? Você fica subindo e descendo o morro, você não pega aquele negócio assim e vai subindo, né? Engata a terceira e vai. Na nossa região é difícil. É difícil. Então, tem características diferentes. Se você vai começar, é melhor você ir começando com coisas mais similares, coisas que você tem mais proximidade. E assim você vai crescendo dentro das distâncias e dentro da dificuldade de cada prova. Que é esse que é o grande ponto. É a mesma maneira como a gente tem que fazer nas provas de rua tradicionais. A galera normalmente escolhe só as provas flat, retinha e tal, que não chove, temperatura de 10 graus, aquelas coisas todas favoráveis, né? Pra ficar mais fácil. E na trilha é interessante que você faça isso. É até mais importante, né? É até mais importante. Porque são mais variáveis no final das contas. O grande problema é que a trilha pode realmente machucar. Não é só torcer o pé. Não é só virar ali e cair no chão. Não, você pode meter a cabeça numa pedra porque você rolou. Você pode bater a cabeça num galho que você não tava olhando. Isso também pode gerar uma concussão. Você pode cair. Você pode tropeçar numa ribanceira. Lá mesmo, São Bento. Meu irmão, o que tinha de ribanceira que eu olhava assim, se demole, tchau. Sai rolando. Era um monte, cara. Teve uma parede que eu peguei lá que eu falei, meu Deus do céu, velho. Os caras tinham que ter posto uma corda nisso aqui, velho. Tipo aqueles vídeos que a gente vê no perfil da Red Bull ali com a galera com a Garmin na cabeça. Aquelas pirambas que você vê do lado é só buraco, né? Sim, mais ou menos nesse estilo, sacou? Mais ou menos nesse estilo. Cara, tu fala assim, caceta, meu irmão. E os caras que estão menos preparados, sacou? Porque você vê muita gente entrando no esporte sem muita preparação. Na aventura louca. Vamos nessa, tal. E acaba que ali é realmente perigoso, né? Acaba se tornando realmente perigoso fazer isso sem essa preparação adequada. Você falou dessa questão da dificuldade das provas de trail. Eu fiz algumas já. Por aqui, por Brasília mesmo, né? Provas de nível... Fiz um... Pra mim, que tava começando, talvez eu fiz uma intermediária. Não sei se você lembra daquela prova da BMS Multisportes. Sim. Na região onde você mora, mais ou menos. E depois fiz outras mais fáceis, né? Provas realmente estradão. E realmente, falando agora, me chama a atenção. Não sei se tem em todas as provas, mas eu não lembro, assim, de informações nas provas. Pelo menos as mais básicas, que não fazem parte de nenhum circuito. Não tem tanta informação sobre essa dificuldade ou não. Acaba que, na época, pelo menos, eu via muitas pessoas buscando referências de quem já tinha feito, né? Pra ter uma noção de fazer ou não. No geral, as provas informam isso ou não? Cara, não informa de forma explícita, né? Falando isso, mas eles indicam. Tem os indicativos. Hoje, a comunidade do trail também é bem grande e abraça muito. Compartilha muita informação. Compartilha muita informação. Se você quer treinar, existem aplicativos, tipo Wikiloc, que tem os mapinhas pra trajetos e tudo mais. E quem fez o mapa e a última vez que fez, bota um comentário, bota o nível de técnico que é aquela trilha ou não é a trilha, pra justamente não ter um percurso tão difícil pra uma pessoa... Tá começando. Tá começando. Então, às vezes, você tá precisando de um percurso difícil pra treinar e não vai num percurso. Então, você vai caçando essas coisas. Muito por conta da pessoa. É o nome da app mesmo? Wikiloc. Wikiloc. W-I-K-I. Legal. É K-I. Wikiloc. Então, o básico aí é saber buscar a evolução no nível primeiro de prova, né? Saindo da rua pra... Sim, você tem que experimentar. Primeiro é ir pro chão, né? Pro mato. Na superfície ali irregular, tudo mais. Isso já traz uma perspectiva diferente. E tem inúmeras provas que vão crescendo aos poucos. O lance é que, às vezes, essa parada do ultra, que é o que acontece na corrida também, muitas pessoas estão indo pra distâncias maiores sem uma preparação. Começa já querendo... É o que a gente chega na maratona. Começa já correndo na maratona no final do ano. Não quer fazer uma progressão no treinamento até chegar lá. Não que esteja errado. Mas aí acaba que você sobrepõe, né? Você passa por alguns momentos que é interessante você ter essa experiência antes. Pra chegar melhor preparado. Na trilha, então, a ideia é que até se você fosse aventurar nela, já ter vivido aquelas distâncias, pelo menos, de alguma forma, no asfalto. Em condições mais básicas. Claro, não, que é diferente. É diferente. O estresse fisiológico é um tanto quanto diferente. Mais tempo, né? É mais tempo. O controle de velocidade é algo que não depende de você. Depende muito do terreno. Então, você tem que controlar a intensidade que você aplica na subida, a intensidade que você aplica na descida, no plano, no tipo de solo. Então, uma percepção do seu corpo muito maior. Pra ver a carga. Não adianta você querer controlar uma prova no pace, na trilha, sacou? Não tem isso. Às vezes, por controlar a frequência cardíaca, pode se tornar mais interessante. Mas também, entendendo o terreno, você sabe onde você tem que fazer mais força. Onde é que você tem que relaxar pra fazer essa economia. Pra prova inteira. Então, pro seu treino inteiro. Então, você tem que perceber muito mais o seu corpo. Com uma concentração muito maior na sua percepção de esforço. Pra você realizar toda a atividade. E em termos de preparo, inclusive, dentro das valências que a gente orienta no Corrida Perfeita, treino de força, parte mecânica do treino, mais importante do que na rua ainda? Olha, a parte da técnica, aquela questão dos nossos educativos e tudo mais. Os nossos educativos, eles ajudam muito na percepção do movimento. Percepção do seu corpo. O que é fundamental você ter a percepção do corpo na corrida do trail. Só que o lance é que o movimento não é tão fechado. No trail, você não tem aquela cadeia fechada, linear, que seria na rua. Porque uma hora, o chão vai estar te jogando pra um lado, vai estar te jogando pro outro. E você tem que trabalhar todo o seu corpo, exatamente, pra reequilibrar, pra você se manter. Então, não é aquela cedura firme, parada linearmente. Mas, contudo, você tem que manter o seu core estável. Porque o seu centro é o que você tá mobilizando ali. Então, o braço vai mexer pra um lado, a perna vai mexer pro outro. Então, você vai se reequilibrando, todo o movimento de corpo, mas o core tem que estar firme. Coisa que a gente trabalha muito também dentro dos nossos educativos. Só que a trilha, você tem que ir pra trilha pra você perceber os movimentos ali. Mas, os nossos exercícios de força ajudam sim, ajudam muito. Porque é necessário muito mais força no trail. Por conta dessa não linear realidade, muitas vezes você tá fazendo uma subida, no qual você vai trabalhar um ângulo articular diferente do que você faria na corrida. Você aumenta a amplitude de movimento, levantar mais o joelho pra escalar. O tempo de contato no solo muda, porque você não tá mais aquele tempo de contato rapidinho. Você vai tá com duplo contato, você vai tá caminhando muitas vezes. Então, um trem de força ali pra aquilo, a resistência muscular é imprescindível. Mas, também precisa da força rápida, principalmente quando você tá descendo, pra preservar a musculatura na sua descida, o impacto, o quadríceps e tudo mais. E até mesmo pra você se tornar mais eficiente na descida. Porque se você desce devagarzinho, é pior ainda. Você tem que descer com apoio rápido no chão. Interessante. Interessante. É, na parte do treino de força, eu tenho uma experiência interessante pra contar. Quando a gente começou a treinar junto e você me passar os treinos de força do Corrida Perfeita, antes disso eu tinha uma dificuldade, provavelmente advinda de algum desequilíbrio muscular ali nos membros inferiores. Eu ia pra uma trilha, às vezes eu pisava naquelas pedras mais instáveis ali, que era só uma superfície muito pequena pra se equilibrar e muitas vezes não conseguiam me equilibrar, né? É mesmo aquela ideia, fica de um pé só aí, né? Muita gente não consegue, né? E você vai levar esse desequilíbrio pra uma trilha, mesmo pra uma caminhada, isso dificulta. E quando eu comecei a fazer nossos exercícios, trabalhando muito com unilateralidade, né? De desequilíbrio ali do pé, de uma perna só e tudo mais, eu comecei a perceber a diferença que fez quando eu ia pra um terreno irregular, caminhar mesmo, fazer uma trilhazinha, né? Passeando, o quanto isso fez diferença pra mim, imagino eu que pra prova então, né? Você em condições de corrida inclusive, faça mais diferença ainda ter essa preocupação desse trabalho específico de força. Não, você tem que ter o trabalho de força, o trabalho de biometria principalmente, porque é uma força rápida que você vai executar no seu corpo ali, né? Uma ação quase que reflexa e você tem que estar com a sua musculatura acordada pra isso, né? Você tem que ter uma ação rápida, tem que perceber e já sair, tanto pra mudar de direção quanto pra ter essa questão de sentir que virou o pé, já tem que tirar o pé da parada. Então a gente pode dizer que não fazer o treino de força específico pra corrida de rua já é perigoso, não fazer patrulha é mais ainda. Mais ainda, com certeza. Ainda mais quando a perna escorrega pra um lado, você tem que usar o adutor, se o seu adutor não tá forte, você vai abrir, o adutor vai dar uma estirada. É muito comum você ver a galera começando em trilha, tendo torção, tendo contratura, é algo demais. Tem que trabalhar o corpo como um todo, ter uma boa mobilidade, uma boa força muscular. Pra essa prova, especificamente pras provas que você tá visando de trilha agora, neste ano, algo a mais você encaixou em treino de força, mobilidade, relacionado à corrida ou já continuou fazendo o que a gente faz na corrida perfeita? Não, eu tive que fazer algo a mais, principalmente pela falta de montanha. Eu tive que encaixar mais treino de subida. Eu vi que você fez muita escada na academia, né? Escada, exatamente. Meu regenerativo hoje é fazer escada. Ontem mesmo eu fiz uma hora de escada na academia. Pega aqueles maquininhas de escada e fica, porque eu não vou encontrar nada pra fazer algo similar. E cara, no trailer você tem que treinar caminhada, porque você vai caminhar. E faz diferença você caminhar 4km por hora ou você caminhar 5km por hora. Isso em uma hora dá 1km de diferença. Pode parecer uma parada ridícula ali no momento, mas isso faz diferença. E tem que treinar isso, aí acaba que é uma força ali. Não é igual treinar escada ou então se eu tivesse uma montanha, vai ficar treinando o hiking mesmo. Uma esteira com inclinação também, jogar ela no alto e fazer uma caminhada. Não é, porque a esteira tá vindo pra baixo, né? Tá rolando. Você não tá projetando seu corpo pra cima. Então a carga, o peso, você não tá realmente levantando o peso. Como alternativa, diria você. Sim, exatamente. E até mesmo por isso que eu tô fazendo. Tá fazendo isso também, né? Então tá a escada com uma esteira. A esteira não, a esteira não tô fazendo. A escada é a melhor opção. Eu tô fazendo a escada. Mas não ter na escada a esteira seria a próxima opção. Sim, mas eu tenho a minha casa. Minha casa tem muitas subidinhas lá, né? Eu conheço. Então eu treino lá essa questão ligeira, né? Da corrida subindo, corrida descendo. E aí eu não preciso de fazer a esteira. Mas no mínimo se a pessoa mora numa região plana, não tem nada, se conseguir uma esteirinha com inclinação, melhor que nada já, né? Com certeza. Com certeza. Você tem que subir, projetar o corpo. Porque quando você projeta o corpo pra frente, né? Você declive, você ainda começa a trabalhar muito mais os posteriores da sua perna, do seu tronco, né? Pra manter o corpo reto. Você traz essa carga. A incidência da gravidade na coluna ali de forma diferente também, né? Isso. Que muda o centro de massa, né? Você tem que jogar um pouco mais pra frente, pra você pisar mais à frente, né? Digamos assim. Primeiras provas que eu fiz com muita subida, eu senti muito isso de trail. Senti muita dor na lombar. Sim. Falta desse estímulo específico que eu não tava fazendo. Eram provas curtas, fui lá e fiz, mas tinha umas subidinhas ali, boas aí naquela região. Você vai subir colocando a mão na coxa, você vai subir mais em quilômetro, pra jogar um pouco mais do peso pra ajudar. Porque se você coloca o peso pra trás, você vai rolar, né? Não tem como. Em termos de equipamento no trail, não falando especificamente dessa prova ainda, que você fez, que foi uma prova muito longa, que deve exigir algumas coisas a mais. Mas primeiro vamos falar do básico. Tênis. Além de tênis, tem mais alguma coisa pras primeiras provas, pra começar? Basicamente, o tênis é hidratação, né? Porque normalmente no trail você vai demorar mais tempo e você não tem um tempo certo. E a maioria das provas não oferece, né? Em muitos casos, algumas provas não oferecem nada de hidratação. Claro, oferece. Igual a corrida de rua, digo. A cada 2,5 já tem uma água, né? Sim, mas aí tem outro ponto também. Como a gente tá num ambiente natural, você tem que tentar fazer o mínimo de pegada de sujeira sobre ele, né? Então você tem que levar a sua bebida, você tem que levar a sua bebida, não, o seu vasilhame, o seu depósito pra você tomar água, pra não jogar no chão, tudo mais, sujar o ambiente, fica muito mais difícil de limpar isso. e é interessante, você tem o seu cinto de hidratação, uma garrafinha na mão pra você levar e ir tomando ao longo da prova inteira, mas é entender que você não sabe quanto tempo realmente vai durar aquilo. Mas pra quem tá começando, distâncias curtas ainda, a base é o tênis de trilha... Até a distância curta, você não sabe quanto tempo vai demorar. Não, sim, mas eu digo, pra começar, tem mais distâncias mais curtas, a base é o tênis e o equipamento de hidratação, né? O tênis, às vezes, nem precisa, porque dependendo de que trilha você tá, se for um estradão, o chão batido, o tênis vindo da rua, já resolveu. E se não tiver muita inclinação, então, tranquilão, não tem muito pra onde correr, não tem muito o que necessário, depende muito pra que trilha você tá indo. A diferença básica dos tênis de trilha, em relação ao solado, principalmente, né? Os cravinhos, né? Sim, o solado, a rigidez, o cabedal, né? Pra ser mais resistente, pra raspar nas coisas e não rasgar, o dedão, a ponteira, digamos assim, mais curta pra você, batendo uma pedra, a ponta do pé, ser o seu dedão batendo lá na ponta do pé. Uma secagem mais rápida, né? Uma secagem rápida. Tem, cara, tem tênis de trail, que aí já é tênis impermeável, tênis pra não entrar areia, tênis pra não sei o quê, tênis pra... Porque tudo depende também do tipo de trilha que você vai. Se é uma trilha com muita lama, se é uma trilha mais seca, se é uma trilha mais rochosa, se é uma trilha de areia. Pra começar, escolhe um básico aí que atenda em médias condições. Não tem que criar muita dificuldade pra começar. Você começa, depois vai vendo, porra, lá nos 21 caras da tabaquinha que eu fiz agora no janeiro. Em Brasileiro? Pô, o cara tava de alfa fly, velho, correndo na trilha, velho. Eu falei, meu irmão, esse cara é ninja, velho, porque o tornozelo dele já via, virando todo o tempo, estava todo careca já, meu irmão, sem gripe nenhum pra o cara poder descer rápido as trilhas, até mesmo pra subir. De pedra pequena que escorrega fácil, né? Exato, de cascalhado, mas ele fez, ele fez, marradão feliz. Aí você fala, porra, tu precisa de um tempo? Não, não precisa, é indicado, né? Fica mais fácil, algumas pessoas correm de outras maneiras. Principalmente da condição, né? Eu já fiz estradão normal, assim, não fez falta, mas até em estradões ou outros locais que tinham descida com muita areia e pedrinha pequena, que escorrega fácil, o rapaz deu umas escorregadas que quase viraram tombos dos bons em descidas. Tem tudo isso. E equipamentos mais avançados, tipo uma prova dessa aí sua que durou quase 10 horas, o que você teve que levar a mais além de equipamento de hidratação e um bom tênis? Cara, por exemplo, pra essa prova de 50 e de 80, tem itens obrigatórios que você tem que ter na mochila, que você tem que levar com você. Tem até um negócio, uma história interessante disso aí da prova, porque eu não levei o impermeável, que seria um casaco impermeável, quando entra água, né? Impermeabilidade. E o corta-vento era algo que você pode levar, mas não haveria necessidade. Mas o impermeável era... Não, o corta-vento tinha que levar também, e eu tinha que levar o impermeável. Tinha que levar também a manta térmica, que é aquele negócio... Caso, pra evitar hipotermia ali... É, que é a manta térmica, que é aquele cobertorzinho metálico de alumínio lá. Tinha que levar isso, tinha que levar a sua própria hidratação. A headlamp, que é a lanterna de cabeça, pros 50 era indicada, mas não era obrigatório. Pros 80 já era obrigatório você ter essa headlamp. Pra algumas provas é obrigatório levar calça, sacou? Você tem que levar calça também, por todas essas questões de frio. Uma calça específica ou qualquer calça? Qualquer calça, de calçadinho você fica à vontade, né? Mas a calça é realmente pra... Pra uma condição de extremo frio. Exato, pra você sobreviver, não passar essa situação. E deixa eu ver o que mais que tinha de item obrigatório. Não, acho que eram só esses itens obrigatórios. O bastãozinho que muita gente usa. O bastão não é obrigatório, mas ele ajuda muito. Você levou um? Levei o bastão, cara. Você usa mais em que momentos? Momento de lama, subida? Subida principalmente pra você tracionar o seu corpo, pra você puxar o seu corpo, pra cima, né? Você usa o braço pra empurrar, pra tirar um pouco da carga das pernas. Mas aí, por conta de ter machucado, eu usei muito ele pra descer também, pra tirar um pouco da carga da minha perna, pra ir segurando. Geralmente, o cara leva um, leva dois? Não, são dois. Em cada mão. De um só, é só pro peregrino mesmo. Mas às vezes, de repente, na situação, você usa só mais um lado mesmo. O ideal é que você tenha dois mesmo, o par, né? Meteu quatro por quatro, por assim dizer. Então, falando de equipamentos, falando dos básicos. Tênis e um equipamento de hidratação, seja um mochila, uma cinta, né? E no avançado, tem relógio, é, luzinha de cabeça, os bastões, mantas, equipamentos mais de... O anorak, né? De clima, né? O casaco permeável. Intermeável. Sim. Calça é uma coisa mais básica, qualquer uma, em tese, resolve. Mais alguma outra coisa que ajuda a proteger na trilha, de uma forma geral? Eu vejo muita gente aproveitando pra usar a meia de compressão na trilha, porque já protege mais das... Sim, eu gosto de usar isso. Dos rasgos ali, né? Do matagal, do galho. É, do matinho batendo ali, das pedras que vai raspando. Então, acaba que protege um pouco mais, você não se preocupa menos com esse matinho na perna ali. Mas não é nada obrigatório. Tem gente que corre com meia baixa, curte e prefere. Então, isso aí fica muito mais a gosto do freguês, né? Entendi. E como é que pensou uma estratégia pra uma prova dessa? Falando na parte de equipamento, você falou agora há pouco aí de... Ah, tem lugar que você vai subir mais, vai fazer mais força, você tem acesso antes ao percurso, né? Mas a ideia realmente é estudar o percurso e junto com o treinador, pessoalmente tendo um treinador te apoiando, definir uma estratégia ponto a ponto, estudar com calma mesmo. Sim. Sim, com certeza. Porque você tem que ir administrando a sua energia, né? Pra prova. E aí, a estratégia, outra coisa, é se você tá lá a nível competitivo, ou se você tá lá a nível passeio, né? Então, a estratégia muda também nesse sentido. Porque o nível competitivo, você vai ter que estar de olho nos outros atletas também. Já o passeio, você tá lá só pensando em você, em como você vai desenvolver a prova. Quantas energias você vai gastar nessa subida, naquela outra subida, em como que você tem que estar se percebendo naquele quilômetro ali, você é pra estar mais cansado, ou menos cansado. Como é que você vai construir esse caminho? Se chegar nesse ponto aqui, se sentindo dessa forma, tem que mudar um pouco a estratégia pra se sentir de outra forma. A estrutura de alimentação, basicamente por tempo, não por pontos também, mas saber onde é que tem os pontos de hidratação, pra você calcular a sua água, pra que você não exceda na água de um ponto até o outro, porque carregar água demais é peso demais. Então, você vai vendo, vai estudando isso, quais são os pontos de hidratação. Eu vou levar só uma garrafinha que pra mim dá de um ponto pro outro, ou não dá, é melhor levar um pouco mais. A própria alimentação, quanto de comida que vai levar na mochila, quanto tempo vai demorar pra fazer isso aqui tudo, né? Se você também não sabe em quanto tempo você demora pra subir um quilômetro em 10%, sacou? Se fosse de altimetria, você não sabe quanto tempo você vai demorar naquele trecho. Então, você tem que saber também, isso aí vem do treino, quanto tempo você demora pra subir tanto. Em que ritmo você vai subir aquilo. E sempre tem uma marrezinha por conta das condições da vida, né? Não, sempre. O planejado nunca é um target, né? É sempre um range. É uma referência. É uma referência por ali, né? Vai variar, é uma variável. Porque tem muita coisa pra ser trabalhada. E o interessante desse planejamento, muitas vezes, é você ter um teto muito mais do que ter um piso. É pra você saber que você não pode passar daquela velocidade naquele trecho. Por mais que você esteja se sentindo bem, você tem que segurar porque tem um negócio mais pra frente, né? Pô, eu tô bem zácio, eu vou nessa. Mas calma, tem um monte de coisa ainda. Então, a partir de um certo momento, não, aqui é liberado. Aqui você já pode sentar a bota que acabou a prova. Se você chegar aqui sentindo dessa forma, vai. E assim, você vai estudando a prova, os trechos, o que fazer, sabendo exatamente, ó, aqui tem que tomar cuidado porque aqui é só um fiapo de chão. Então, vai com calma. Tem que chegar inteiro aqui. Tem que se estudar muito mais uma prova de trail do que uma prova de rua. O trail se torna muito mais complexo do que o que é de rua. É um outro esporte, praticamente. Não pode se aventurar de qualquer forma, né? Não, não. É um deslocamento bípede, né? Com uma corrida, só que diferente. E é muito importante ter nessa hora um apoio de profissional que já viveu isso, né? Na prática, pra ajudar a traçar essas estratégias. Até no Clube Corrida Perfeita Personal, a gente tá recebendo muitos atletas focados no trail, né? Sim, com certeza. Porque nossos treinadores aí, você, o Marcos, o Gustavo, o próprio Saboia, que já fez a Tutantre, tem essas experiências e isso ajuda muito na hora de tração a estratégia, né? Com certeza, com certeza. Experimentar ali, vivenciar isso faz muita diferença, cara. E é muita coisa pra ser vista, pra ser posta em prática e torna o negócio tudo muito complexo. É quase um rali, né? Quando a gente pensa nos corredores de rali aí, né? Que traçam toda uma estratégia do dia todo ali fazendo uma prova no meio do mato, onde a gente vai acelerar, onde a gente vai parar, onde a gente vai parar pra comer, etc. Tudo tem que ser pensado, né? Tem, cara. Com detalhe, né? É no mínimo uma prova ali, o vencedor dessa prova, o Silvestrini, ele fez em... 4,58, você me falou. 4,58, 5 horas, cara. 50 km nessa hora. Ele, que foi rápido pra cacete, são 5 horas de prova. O mais lento, que pra completar, foi 13 horas e 50, 13, 40, alguma coisa dessa aí. Então, 13 horas de deslocamento. Muita coisa acontece dentro de 13 horas. Então, você tem que conseguir planejar, tentar planejar o que que pode acontecer ali pra você tá... Sim. A gente fala na corrida de rua, né? No geral, que não tem esse tanto de variável que tem no trail, que mesmo que você não tenha uma referência ainda, seja a primeira vez na sua distância, você pensa em alguma meta, né? Tentar traçar aquilo e ir acompanhando de acordo com o desenvolvimento do seu trail, meta de tempo. mesmo com essas variáveis todas no trail também, é interessante pensar numa meta, no se eu vou tentar completar nesse tempo, ou estabelecer um intervalo entre isso e aquilo, ou é um negócio que tá na primeira vez no modo meio passeio, é minha meta número 1. Sempre a número 1 é completar, né? Mas é bom ter uma referência de tempo numérica? Não, cara, sempre é bom você ter uma referência, você ancorar, né, o seu pensamento em algum desejo, em alguma coisa que você quer fazer. Mensurado, né? É mensurável, que você vai calculando ao longo da prova se vai ser possível, não vai ser possível. O negócio é que você não pode ficar muito preso a ela, tipo, ah, acabou minha prova porque eu não vou conseguir fazer mais esse tempo que eu tava imaginando fazer. Não, cara. Aí você tá lá, porra, vai dar, então você continua se estimulando pra... Aí ele fala, ih, não vai dar, então vou ter que arrumar outra. Então 10 minutinhos, vai. Já repensa outro tempo no meio da prova mesmo, né? dentro da prova, porra, porque aí você conclui, você executa o que você conseguiu fazer, porque essa ancoragem de tempo faz você treinar já pensando naquilo, sonhando naquilo, você mantém a sua mente focada naquela situação que você quer realizar, sacou? E antes da gente realizar, a gente tem que sonhar que a gente vai realizar. Então, isso você tem que ter na mente claro. Mesmo não sendo possível, você chegando mais próximo daquilo, já tá bem. E até como você fala, se torna uma distração positiva dentro da prova também, né? Você ficar jogando com esses números, né? Não vai dar mais assim, vou fazer aquilo, opa, tô super bem, será que vou fazer menos, né? Você tem que fazer estratégias, tem que fazer estratégias. Isso sem uma distração boa durante a prova, né? Porque, cara, vamos falar mais da sua prova agora. É, porque a gente tá falando isso tudo dentro da história da minha prova. Nem chegamos nela ainda. Vamos chegar nela agora, a segunda parte agora. Vamos falar dela especificamente. Cara, por que você escolheu fazer essa prova, o Indomit, apesar do baú, 50K, e de Ipiramba? Por que você escolheu esse objetivo agora? Porque ela tá um mês do 100K da Tutã, né? 100km da Tutã, da Tram... Vai ser agora em abril. É. E o que é essa Tutã? Onde é que é? Tutã é lá na... O Pico das Agulhas Negras passa por lá, lá em Resende, ali no estado do Rio de Janeiro, que também é bem nesse miolinho aí, né? 100km de trail. 100km de trail. Eu ainda tô pensando assim, meio que viajando esse negócio. Quem não conhece... O André vai vir aqui contar provavelmente essa história dele lá. Vai, certamente. Mas a gente já tem a história que o Sabóia, nosso treinador do Personal, Clube Coisa Perfeita Personal, foi e contou aqui com a gente outro podcast. Vamos deixar linkado aqui pra quem quiser conhecer já um pouquinho da prova. O que que acontece? Esse ano era um ano de reconstrução pra mim como atleta, né? De me refazer, de reconstruir. Depois de uma construção da casa, né? Depois da construção da casa, de muito estresse, blá, 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 não consegui treinar e tal, vários problemas. E a Tutã era uma prova que eu já ficava de olho, queria correr ela, porra, no meio do mato, deve ser irado mesmo, tá lá e tal, na mata lá. Porra, deve ser muito foda. Aí, 2019, foi 2018, eu já acompanhava lá a página da Tutã e tal, a galera fazendo e tal. Aí, comentei lá num negócio que as inscrições estavam abertas, aí o cara me mandou, o Marcos, acho que é o Marcos o nome dele. O organizador. O organizador. Aí, ele me mandou, porra, tá faltando o que pra se esconder? Se for por convite, tá convidado. Isso aí era 2020, que a gente já tinha até programado ir pra Boston, que lá ia fazer... É, pré-pandemia ainda ali, né? Pré-pandemia. Aí, eu, porra, cara, se der pra encaixar, eu vou. Que aí, só que, porra, aí ia ter a... Boston, que era aprovado no primeiro semestre, né? Normalmente, acho que ela é maio, se eu não me engano. Abril, final de abril. Final de abril, e a Tutã é sempre no começo de abril, no meio de abril ali. Esse ano vai ser dia 14. Aí, eu, cara, não sei se vai dar pra encaixar, mas vamos ver, né? De repente, quem sabe? Aí, deu pandemia a porra toda. Aí, o ano passado, eu falei, cara, vamos fazer, vamos botar um desafio pra voltar e tudo mais. Aí, eu mandei um direct pra ele. Falei, e aí? O convite ainda tá aberto? Ele, não, tamo, firme que nem a montanha. Então, vamos embora. Então, arruma uma vaga pra mim aí no 100k que eu tô indo. Aí, beleza. Aí, foi, né? Só que eu não treinei nada no passado, já pensando nisso, no final do ano, né? Digamos assim. Aí, esse ano, eu tinha que começar. E, tive que acelerar vários processos. E, os 50k seriam um bom longão pra eu fazer. Ainda mais pra pegar montanha, coisas que eu não encontro aqui. Da prova mesmo. Em condições difíceis de prova, pra ele se testando e ajeitando, o que que tem que ajeitar. E eu tenho que ajeitar um monte de coisa e já fui pra isso. E eu, já buscando uma performance, eu já pensei também na outra prova pro segundo semestre, que é outro 100k, que é o UTMB Paraty, que aí lá eu vou buscar uma certa performance, entende? O próprio Tutã vai ser o negócio que eu gosto de brincar, que eu falo que eu vou lá conversar com Deus, né? Vou lá, tal, sentir o ambiente, tal, tal, tal. Isso. Então, é todo um processo, que aí passa a Tutã, vem o UTMB Paraty, já sonhando com o UTMB real, lá na Suíça, Itália e França, lá, o grande Mont Blanc. Chegaremos lá, mas essas três provas que você fez agora, independente da distância, e as outras duas são de 100, né? O Tutã e a UTMB de Paraty no Rio são condições de dificuldade parecidas? Cara, não sei. Sabe, não? Mas se aproxima, provavelmente. Quando a gente fala em condições de dificuldade, a gente pode falar em altimetria, não sei, terreno. Entende? A altimetria na Tutã chega a 5.500, se eu não me engano, nos 100 quilômetros. De Paraty vai chegar a 6.200. Então, sobe um pouquinho mais, então é preciso um pouco mais de força. E outra questão que é... a altimetria da descida, a chegada é quase a mesma da largada. Então, se você sobe 6.000, você vai descer 6.000. Então, você vai precisar de muita força na perna, essa copa segurada, sustentar. A força é fundamental, então eu estou trabalhando muito força e tento abaixar um pouco também o peso que ajuda, né? Para subir, descer, estrutura bem. Aí, nesse sentido, o Indômito estava lá, perto do baú, o Amadeu, nosso aluno, já estava indo para lá também, o Renan, que trabalha com a gente, nosso colaborador, grande brother, que faz as nossas artes todas, estava indo para lá também, falei, meu irmão, vou nessa, vou com a galera, vamos ver o que que dá. Você é o primeiro preparo para essa prova. É, já pegando como estratégia de treino para lá. Bom, para você ter uma noção, foi a primeira vez que usei um pole, porque o pole é o bastão de treino, vou ter que usar muito isso. Para se adaptar e tal, ajustar o movimento mesmo. O engraçado é que eu comprei o bastão, aí no dia que eu ia treinar com ele, não, eu tenho que sair para treinar com ele aqui e tal, para ver, eu esqueci ele. Estão acostumado com o negócio, que deixou em casa. Eu levei, só para a prova mesmo. Ainda pensei lá, eu levo no meu, claro que eu vou levar um pink para treinar mesmo, vou ter 50 quilômetros para treinar esse negócio aqui, para usar errado, usar certo, ver como é que funciona com o meu corpo, como é que não funciona. E foi mais ou menos assim que eu escolhi lá, a Pedra do Baú. E como treino, qual a experiência? Valeu? Pensando já na Tutã? Porra, com certeza, como treino, quanto pior, melhor a situação. E lá foi cheia a condição. Sim, mas, porra, chato para caralho, né? Porque, às vezes, você quer correr e o chão não te permite correr, né? ela estava uma lama, uma merda, uma bosta. Mas, beleza. Literalmente uma bosta, né? Passaram muitos passos lá, né? É, muito passos. Aí, o que acontece lá? Eu estava falando com um cara que organiza lá a Deus Me Livre, que é um trecho da prova que tem 1390 metros, só que com 24,5% de inclinação. Nossa. Então, a galera lá, os mais rápidos, terminam, teve a prova agora, faz 14 minutos, o campeão. Em quanto tempo isso? 13 minutos. Em quanto distância dessa altimetria aí? Como distância? É, são quantos mil metros? Você sobe mil e tanto? Ah, tem que fazer o cálculo aí, né, cara? Mas a quanta distância desse percurso? 1390. 1390 metros de subida. Um quilômetro e 400. de subida. De subida, isso. E dá 24% do tempo todo isso. Isso. Ah, você sobe 340 metros. 1.200 metros de... Caraca, é uma parede. É. Sacou? Aí... Até esqueci o que eu tava falando. Falando sobre esse cara que tava conversando com ele que organiza esse trecho aí. É tipo um desafiozinho, como se fosse um desafio extrava ali. E o desafio é muito louco, aí é maneiro como que eles fazem, porque você não pode se inscrever, você não faz nada, eles vão lá, escolhem a galera e... Olha, você foi convidado pra subir. Aí se alguém pergunta quando é que vai ser o desafio, já... Não, esse aqui já tá fora, vai ficar um ano de castigo. Mas como assim? Isso é depois da prova? É depois da prova. No dia seguinte da prova. Ah, é outra coisa. É outra coisa, não tem nada a ver com a prova, sacou? Só pega o trecho ali, não tem nada a ver com a organização. Faz um testezinho lá com as pernas quebradas. É, uma coisa muito mais da comunidade ali e tal. Uma graça. É bem legal. Aí ele falou, pô, Andrei, ó, aqui mudou muito depois da pandemia, porque muita gente de fora veio pra cá e comprou os terrenos na parte alta aqui da cidade e cercou. Cercou e não deixa o pessoal passar nas trilhas e tudo mais e a gente perdeu muito a trilha, teve que mudar muito o trecho, então acabou dificultando um pouco o processo da própria prova. Ele não é da organização, mas ele já trabalhou junto com a organização, fazendo essas coisas. E o grande problema dessa prova também é que os donos fazendeiros ali soltaram o gado a semana inteira, além da chuva. Cagaram tudo, literalmente. Cagaram tudo, meu irmão. Soltou o gado, botou no pasto que era onde passava a trilha e aí você viu o que ficou, velho. A gente viu as imagens, não sei se a gente já conseguiu soltar junto aí do vídeo do podcast. Porque aí foi o pisoteio do gado, depois o pisoteio da galera, então na hora de voltar a água de molhar, demais, puta, tá uma merda. Choveu muito durante a prova também? Não, durante a prova não choveu muito, choveu muito durante a semana. No dia anterior choveu a noite inteira também, mas na hora da largada da prova não choveu. Isso aí pra alegria do pessoal que tava nos 80, que tava já no meio da trilha. Muita gente desistiu nos 80 quilômetros, não conseguiu concluir a prova. Encontramos um... Não um casal, né? Mas uma dupla, homem e mulher. Eles são aqui de Brasília, eles largaram no 42, uma tava com hipotermia. 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 O outro torceu o joelho duas vezes. Nossa. Aí largou a prova. Mas é, aí tava nisso. Mas vamos falar um pouco da prova, então vai pegar certo uma linha de pensamento aqui. Mas só pra gente falar de experiência um pouco antes da prova. Experiência turística lá na região, lugar legal? Ou basicamente mato? Mesmo sendo legal, né? Mas assim... O turismo é o mato, né? São as cachoeiras que tem ali, né? É a serra. Vou colocar melhor minha... O que eu queria colocar. Você tem mais uma experiência ali de natureza mesmo turística? Básica ali dentro da região que você fica? Tem outras coisas pra fazer? Como é que foi essa experiência no geral? A de fazer turismo antes da prova ou depois, não sei. Eu não fiz, velho. Por que você tá me perguntando isso? Mas o que você sabe a respeito de lá? Que a galera... Porra, lá é uma região de serra, cara. Que você... Que a pessoa vai lá pra ficar de boa. Pra ver o horizonte. Aluga a cabaninha lá em cima. Tem uns restaurantezinhos embaixo da cidade. A hospedagem tudo perto também. Tem uns mais distantes do centro. Perto não. Porque as pessoas querem ir pra um local desse pra se isolar. Então tem umas cabaninhas que ficam espalhadas pelas montanhas, por assim dizer. Se aluga, fica vendo aquele visu, passa o final de semana tranquilo, dá uma relaxada. É um clima bem de interior, então é bem acolhedor. E pra roça mesmo, relaxar. É, esse que eu senti. Essa é a pegada lá. Essa é a pegada da serra. Não é um negócio tão estruturado, eu acho, como Campo Jordão. Mas Campo Jordão também nunca fui. Só de falar. Mas tem uma estrutura, né? Tem uma estruturazinha bonitinha. Grandinha. É, não. Dá pra receber turista lá demais. Beleza? Certo. E da prova? Vamos falar dela então. O que você... Em relação às suas expectativas de desempenho, o que você encontrou lá, o que você viveu lá dentro da prova, o que você tava aqui reclamando nos bastidores. Cara, não. A minha expectativa de prova era só... De desempenho era só chegar na frente do Amadeu, né? O nosso aluno Amadeu é o aluno dele, inclusive, no plano personal, pra quem não conhece do trail também. É, Amadeuzinho. Mas chegou à frente ou não? Claro que não, velho. Você machucou o pé ainda, inclusive, né? Teve esse adicional aí, junto da bosta da vaca, pra atrapalhar mais. É. Foi o quê? Foi uma torção? Você vai deixar apontar a prova agora? Eu posso começar a apontar a prova então? É que o entrevistador quer perguntar tudo. Quer perguntar, mas aí perde o filho da merda. Vai lá, vai lá. Bora. Então, o que aconteceu é o seguinte. A gente chegou lá na quinta-feira. Saiu daqui de Brasília e eu e o Amadeu, a gente já foi junto até no mesmo voo. Aí peguei uma carona com o Amadeu, que pegou o carro, alugou, a gente subiu lá de Guarulhos até São Bento. Durou mais ou menos umas duas horas e meia, três horas de viagem, né? Subindo de carro lá. Dei uma paradinha no Grau lá, pra deixar o hígado lá. Uma salada de fruta. 15 reais. Aonde? Grau. Aquela rede de postos também de São Paulo, sacou? É como se fosse a... Eu desconheço. Quem de São Paulo sabe o que eu tô falando. Você vai lá, não é nada barato lá, né? Nada barato. Beleza, mas de boa. O que tinha... Ô, meu Deus, eu queria comer lá. Beleza. Passamos lá e tal. Vá, segue subindo. Aí começa a serra, né? Que aí tem umas imagens bem legais, que devem ter ficado horrorosas, porque fui eu que filmei. Subindo lá a serra, já começa aquela altimetria, você vendo aquela beleza, a mata chegando, olhando as montanhas, começa a caçar. Aí chegamos lá em São Bento. Fomos pra uma casa, essa casa, cara, a gente... Eu caí de paraquedas na casa e o... De carona com o Amadeu, que caiu de paraquedas também. Porque como eu decidi de última hora, pô, já tava as pousadas todas cheias, tudo muito caro. Aí eu falei, pô, Amadeu, se tu tá na casa, se tu der pra me colocar, coloca aqui a nós, vambora. Aí o Amadeu arrumou a casa, aí falou, ó, moleque, beleza, tem sete pessoas, mas só tem um banheiro. Tem problema pra você? Falei, não, tá tudo suave, vambora, a gente organiza esse banheiro aí, só no dia da prova que fica mais pegado, né? Pra gente sair... Acaba indo pro mato, pra resolver o problema. Já que é no mar... E a gente ficou no lugar, cara, a casa, que era bem ali, depois a gente estudando o percurso, ficava bem no 33º quilômetro ali, 33º e 34º quilômetro da prova, que passava na estradinha ali na frente. A gente tava no pé da pedra do bolo, então a gente ficava parado lá, e olhando a pedra, olhava pra cima assim, meu caceta, eu vou subir essa porra, lá em cima, né, cara? E depois descer. Era bem legal. Aí ficamos lá, e na quinta-feira mesmo que a gente chegou, já fomos pra retirada de kit, pegamos já as coisas, sempre com os maiores problemas, vimos lá a estrutura, vimos lá, a Mizuno tava lançando os três tênis delas de trail, que vão começar a lançar aqui no Brasil, botei os no pé, tentei cantar alguém lá pra me dar um tênis, mas eles não quiseram me dar o tênis. Falei, pô, eu corro com ele na prova. Falei mil, que eu andrei querendo um tênisinho aí pra provar. Eu corro com ele na prova, vai, vai, não, porque era da loja, né, a loja que tava lá vendendo os tênis, eles não podiam fazer nada, tinha condição de liberar mais. Tinha muito o que fazer, né. Mas eu gostei até do treino, tênis mais estruturado deles. E você correu com qual essa prova? Eu corri com o Salcone Peregrin 11, que meu amigo vai ser aposentado. Eu não vou contar o que aconteceu com ele. E eu já tô procurando outro tênis, eu tava em vistas de outro tênis, inclusive lá na Corre Show da Olímpicos, que é o lançamento deles do Corre Trail também, até pensei em correr com ele, essa prova, só que quando eles me mandaram o tênis, quando eu recebi, ficou um número maior, eu nem trotei com eles, então nem trotei com ele, né. Aí não deu tempo deles me mandarem outro tênis, com um número menor, porque é um tênis que só tinha sido produzido pra galera que foi lá. Não tava no Corre Trail e o Grafeno, ainda não tem produzido pra levar pras lojas. Aí é uma pena, que não deu pra fazer com ele. Aí eu fui comer o Peregrin. Aí a gente viu lá, a feira, tudo mais, o restaurantezinho, pá, voltamos pra casa, relaxa, começa a organizar as paradas. Aí no outro dia acorda, porque a noite de quinta pra sexta era mais importante do que a noite de sexta pra sábado, pra descansar o corpo. Normalmente você não dorme muito no invés de prova, tem que acordar quatro horas da manhã, então é muito importante você dormir até descansar e descansar mais ainda. Dá uma custada no invés de preto também durante o dia, se der certo, né? Sim. Aí descansamos, o Amadeu descansou muito mais, aí umas nove horas da manhã, ali como que era trecho de prova, eu falei, pô, deixa eu pegar um pouquinho aqui do que vai acontecer na prova. Aí calcei o tênis, fui fazer um treininho, né, de subida, ele já sentia a pressão do negócio, pá, só pra soltar mesmo, fazer um vinte pra lá, vinte pra cá, vinte minutinhos, vinte pra lá, vinte minutos pro outro. Aí voltei já pra dar essa acordada no corpo, aí descansa, é assim. Aí na quinta-feira também a gente fez compras, né, eu fiz minha reserva de carboidrato, comprei um monte de miojo. Ai, meu Deus do céu. E o que você falou de alimentação, vamos fazer só um parênteses rapidinho aqui. O que você preparou pra levar pra essa prova de quase dez horas? Gel, gel o tempo todo? Gel. Diluído na água ou? Não. Gel no bolso. Na hora mesmo. Não tinha como diluir na água, porque não ia carregar mais peso. É verdade. Aí era gel, três reais por hora, sendo que dois eram com menos cafeína, um com mais cafeína, esses dois com mais sódio, esse outro com menos sódio, três sabores diferentes também pra não ter problema. Você usou qual? O seu clássico da Vitafor? No Vitafor era o de cafeína, que era o chocolate belga. Gostoso. Fita de imbalo e tal. É. Só que, cara, não tem como viver de gel assim, cara. Eu lembro que no meu meio Iron Man... Não, abusa o bolso, brother. Porra, a merda do gel. Ah, você está falando durante a prova. Não, imagina, são quinze. Quinze. Não, está caro o gel. Tem gel de quinze reais. Sacou? Um gel de quinze reais. Uma hora de prova minha ia custar quarenta e cinco reais, velho. Imagina, nove horas de prova. Porra, fica caro demais, velho. Três horas de prova com o Gostoso já pagou uma inscrição de prova de rua. Pois é, brother. Vamos correr em jejum. Nove horas em jejum. É. Treinar, treinar. Trend, gut, meu irmão. Vamos treinar o estompo para botar o gelzinho mais barato. E foi isso que eu fiz. Eu fui atrás do gel mais barato. Encontrei um da Body Action, meu irmão. Comprei a caixa dele. Foi duzentos reais. O Borek é o Carbap? Hã? É o Carbap, o Borek? Não, eu esqueci qual que é o nome dele. O Carbap é integral médica. Integral médica. Eu estou usando ele. Cara, aí foi dois reais o sachê. Eu falei, pronto, estou tranquilo. Vou comer sem dó, né, velho? Daí você aproveita ali e é até gostosinho. Aí esse era o que eu tinha mais e o outro tinha mais cafeína porque ele tem muito pouca cafeína. Tem dez miligramas, o outro tem setenta e cinco miligramas. Então já traz um efeito do erogênico da cafeína. Esse aqui não é nada. É só para falar que tem cafeína, né? Esse é mais baratinho. Né, beleza. Aí eu calculei isso, né? Que seriam três por hora e fora a Coca-Cola em cada poço de hidratação que tinha Coca-Cola. Eu tomava um copinho de Coca. Tinha comida também nos poços ou não? Cara, em um ou outro tinha, acho que era laranja, alguma coisa do tipo, paçoca. Eu não cheguei a pegar comida. Você só pode sobrevivência mesmo. Não, mas isso aí já me supria, já tem necessidade de mastigar. Beleza, vai. Treina a sua necessidade. Senão você perde tempo, você perde energia. Então realmente é interessante treinar o estômago nessa situação para você saber o que equilibra, né? A questão do sódio, a questão da água, a quantidade disso, que isso tudo facilita no processo digestivo. Aí foi, cara. Aí comprei lá essas comidinhas e tal com um monte de pão de bata. Não, foi uma merda a alimentação, mas tudo certo. Aí, cara, aí, bom. Sexta-feira treinei, fiz o treininho lá, vamos almoçar. Onde que almoça? Almoçamos lá de novo no centro. Aí teve o problema na quinta-feira que eu estava pensando os itens obrigatórios. Eu não levei o... Não tinha, não tenho. O casaco... O casaco... A manta térmica. Não, a manta eu tenho. O casaco impermeável. O impermeável. O chamado anorak. Aí eu, cara, fudeu se os caras vão me cobrar isso. Eles vão me tirar da prova se eu não tiver qualquer treta. Aí eu mesmo já comecei a caçar ali anorak, onde é que tinha perto. Tinha uma decátula, uma 90 quilômetros lá. Eu falei, nem fudeu. Aí no negócio da prova tinha... Vem vendendo. Vendendo, sacou? Só que, porra, estava mil reais o mais barato lá. Eu falei, cara, não vou gastar mil reais assim. Só pra... Eu sei que eu vou precisar para as outras provas, principalmente 100 quilômetros. Não vou achar mais barato do que no dia da prova, né, cara? Aí já tinha investigado tudo isso. Aí depois eu li de novo o manual do atleta lá. Aí estava lá, não, o atleta que for pego... Porque você pode ser verificado em qualquer momento da prova. Então está na largada, no meio, no final. Opa, deixa eu ver suas coisas aí. Vamos ver como é que está. Você está com todos os itens obrigatórios. É a fiscalização, né, no caso? Existe a fiscalização. Aí o cara não... O cara estava lá. Perda de 30 minutos no tempo final. Eu falei, ah, está tudo certo. Se mexe 30 minutos nas minhas costas aí já... E aqui para treinar mesmo? Já começa com menos 30 para mim que está tudo certo. Eu estava conversando com a Maria. Porra, o cara vai me tirar da trilha? Vai me expulsar? Por que eu vou fazer esse negócio, velho? Não vou gastar agora dinheiro, né? Inclusive já encomendei meu anorak para o próximo... Para o... Tutã. Para Tutã. Se vai ser necessário. Aí está, vi tudo isso. Aí aproveitei e fui lá na feira, né? E até experimentei o que eu comprei. Eu vou provar aqui e pedi para a internet depois, né? Tipo isso. Tipo isso. Aí rolou isso aí, tá? Voltamos para casa e vamos descansar. Aí eu já naquela negócio zen, né? Já... Pô, vamos para a prova e tal. Deitar umas 8 horas da noite. Cara, uma casa com mais 7 pessoas, com mais 6 pessoas, com gente chegando 10 horas da noite. E, irmão... Sempre vai ter um movimentozinho, né? E o barulho, meu irmão. É o momento que eu digo do barulho. Mas pelo menos eu fiquei deitado. E o Renan, cara, ia de São Paulo para lá, ele acabou ficando preso no trânsito. No sábado, hein? Na sexta, quer dizer. Na sexta. Que ele saiu sexta-feira lá por volta de meio-dia, uma hora da tarde. Só que ele ficou preso no trânsito. Não ia conseguir chegar a tempo de pegar o kit dele, velho. Aí ele mandou a mensagem e eu, caraca, moleque. Aí é... O Amadeu estava na cidade fazendo as compras mais lá. Aí já correu para pegar o kit do moleque, senão não ia dar tempo. Aí ele foi chegar lá em casa umas 10 horas da noite para pegar o kit. senão ele ia ficar fora da prova dos 21 que ele correu, velho. Aí... Correu não, né? Ele me contou. Se divertiu, né? 15% de corrida, talvez. Na Bravos Race que ele fez, né, velho? Dele ainda foi pior porque o... O trecho era mais... O trecho era pior. Mais lama. E feio, sacou? O de 12 e o de 21 você não corre dentro da mata. Você só corre no pasto. Porra, tá certo. É um pasto com altura boa. Ah, você tem uma vista... Dentre as condições que tinham lá eram as piores. Tanto de visual como de percurso. De piso, é. Não tinha os desafios técnicos, sacou? Que dentro da mata tinha. Foi uma Bravos, não é? É, uma Bravos Race. Uma prova militar. Tá louco. Parabéns, xarope. Aí o... É, beleza. Pegamos, vamos lá, descansa, acorda, 4 horas da manhã, vai 3 vezes no banheiro, tudo certo, vamos largar. Todo mundo da casa conseguiram o banheiro? Conseguiram. Tinha um carro diferente aí. Os relógios se alinharam. Se alinharam e tal. Não, é tipo banheiro... Banheiro químico de prova. Mas pera, filinha, né? Faz a fila mesmo. Pronto, vai. Qualquer coisa, entra na fila de novo. A gente não sabe se o banheiro aguentou, né? No final das contas, depois do último. Não, mas deu. A galera foi bem higiênica. Cara, aí vamos pra largada. Aí na largada tinha muita gente... Oh, vou aquecer 30 minutos antes. Meu irmão, correr 50 quilômetros. Se eu fizer bem esse negócio, vai ser por umas 7 horas de prova. Vai aquecer no começo, né? Eu vou aquecer pra aqui agora. Vai ser na prova, né? Deixa eu só dar uma mobilizada no meu corpo aqui. Acordar ele, né? Acordar ele. Os educativos. Deixa eu economizar energia, velho. Depois eu acelero nesse negócio. Aí foi, cara. Aí como a gente tava numa estrutura bem de boa, sempre ocupação com o tempo. Deixa o pessoal lá na frente, a gente vai mais pra trás e tal. E largou os primeiros 3, 4 quilômetros ali eram de asfalto. Sobe e desce. Sai da cidade. Não é asfalto, né? Aquela chãozinho de... Paralelopípedo. É meio que um paralelopípedo. É o intertravado, né? Aí vai, subiu. Aí depois já quebra pro chão duro. Aí depois começa a subir o pasto. Aí subindo o pasto. Aí já tava aquela lama porque choveu a noite inteira. Aí você tem que ir escolhendo os cantos por aí. E eu ainda sem muita destreza com os polhos. Com os bastões. Já com o bastão na mão. Tá, vamos subindo. Vai de dois. Vai de um. Eu vou experimentando o que encaixa melhor pra mim. E encontrar um piso, encontrar outro piso. Faz assim, faz assado. Concentrado ali no chão. Só pensando naquilo. Daqui a pouco tem um doidão fazendo imagem com... Você não vai? Fazendo a blogueiragem dele lá e tal. Falando com os alunos. Aí o cara me montou com a minha câmera aqui no bolso, mas eu não vou fazer nem por dentro. Eu não vou sair enrolando até lá embaixo. Cair na lama, na bosta. Aí o cara, porra, não. Já acostuma e tal. Aí já vai no equilíbrio da mão aqui. Aí vai fazendo. Pô, beleza. Aí eu já olhei pra esse cara e falei, meu irmão, onde esse cara pisar? Eu vou pisar, velho. Aí ele foi indo na frente. O caminho que ele ia cruzando, eu ia atrás dele porque, de certa forma, era muito mais fácil deixar ele escolher aquele piso que pra ele já tinha uma certa destreza do que eu ficar ali no meio. Ah, eu vou pra cá, eu vou parar lá pensando. Não, meu irmão, pisou aqui, vai, velho. Eu vou te seguir, velho. E foi uma boa estratégia que eu fiz, que consegui ir seguindo ele. Não sei se ele tava nos 50, que depois eu perdi ele de vista. Não sei se ele foi pro 35. Aí chegou lá em cima, porra, muita subida. E quando a gente tava subindo, tava a galera dos 80 descendo. Acho que era o Fantasma e o... Cara da frente. E o Hernani. Galera dos 80 quilômetros que largou às 10 horas da noite. Que tava na frente. Irmão, os caras descendo, tranquilão. Alucinando. De boa. Que é isso. É outro mundo. Aí, meu irmão. Pá. Chegou lá em cima e, porra, todo trecho que dava pra correr, corre. Chocou? Descansou na subida? Porque é outra mecânica, outro desgaste muscular. Então, vamos. Mas eu sabia que eu tinha que chegar bem. O meu planejamento era os 33. Chegar lá nos 33 e ali começava a prova. Ali eu tinha que chegar inteiro ali. Porque ali depois é que eu ia realmente fazer a força pra... De mais subida. Pra... Era a última subida depois. Só tinha mais uma subida que chegava no ponto mais alto até a data. Era um pouco antes. Mas tinha outro ponto alto. E depois... Era o ponto que mais acumulava, né? Sim. Aí, chegou no... Acabou? Não, beleza. Aí chegou no... Aí, beleza. Vamos lá. Aí chegou a última decidona. Aí já era no piso, né? Ali no quilômetro 9, mais ou menos. Subia pra caralho. Aí ele subia 900 metros nesses primeiros... Nesses 5 quilômetros, 4 quilômetros, só pô. Subia, subia, subia. Aí depois, vum! Descia nesse piso de chão. Aí entrava lá no... Nesse piso de chão. Pô! Desci forte, desci rápido. E o meu tênis, ele já tava com problema do... Tem a palmilha. E embaixo da palmilha dele tem um negocinho mais maciozinho que ele já tinha descolado. Do solado que era pra deixar ele menos duro. Porque ele é um tênis duro. Aí o bichinho começou a dançar e ele sobe pelo meu tornozelo. Entende? Ele fica... A palmilha vai pro lado assim. Escorregou pro lado. Não a palmilha. A palmilha tava no lugar, mas ele. E esse negócio que subiu? A do lado esquerdo ficou embolado lá. A do direito subiu. Aí eu falei, deixa eu arrancar esse negócio e você, hein? Aí eu arranquei do pé direito, só que o meu cadastro tinha amarrado muito forte. E com a terra, com a água, meu irmão, eu não tava conseguindo se fazer o nó. Eu falei, ah, deixa quieto, vambora, depois eu resolvo essa porra aqui que eu não vou ficar perdendo tempo com isso não. Foi, corridinha, plá, 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 entra, tranquilão. Aí, porra, mata bonita pra caceta ali, na altura. Aí vai subindo, a partir do passeio do onze, aí começa a subir. Que aí você começa a subida, que aí você vai até o final lá na trilha da Ana Chata e depois você desce e tudo de novo. Isso aí ia dar, tava no quilômetro onze, subia uns dez quilômetros, né, de subida praticamente. Parte mais acumulada durante a prova? Parte mais acumulada. Da subida. Subia uns mil e pouco. E dez quilômetros. Né. Subi isso aí, que tinha a parte do Deus Milibre também que pegava lá e tal. E nisso, eu começando a aprender e trabalhar melhor o bastão, me ajudando, me ajudou muito tirar a carga das costas, sacou? Impulsionar o meu corpo, dar um ritmo pra minha caminhada, na subida, sacou? Você vai ritmando melhor. Foi muito bom. Quando eu cheguei no Deus Milibre no pé, na segunda parte do Deus Milibre, que é o pasto, sacou? Olhei assim pra cima, aí tinha muita gente, tinha umas dez pessoas. Eu ia contando. É uma coisa que eu gosto de fazer distração. É quem tá na minha frente pra eu ir passando, indo. Ou então, quem tá vindo de trás pra eu ir ritmando a minha prova, aparecer alguém, eu dou uma mirada nele pra ver se dá pra ir, se não dá, pra alcançar, como é que tá o ritmo, como é que eu tô na prova. Então, eu ia alcançando algumas pessoas que às vezes ficavam um tempo ao meu lado e depois eles ficavam ficando pra trás. E eu ia acompanhando aquele cara que passou por mim. Então, eu via que eu tava num ritmo bom. Aí eu terminei ali a Deus Milibre, esses mil e quatrocentos metros, e tinha um ponto de hidratação lá em cima, um PC. E esse PC, porra, tinha um monte de gente lá que, até o Rafael, que é brother meu, de infância, que tá treinando um bom tempo no trail, o moleque tava bem. Eu falei, porra, se eu tô chegando aqui e o Rafael tá aqui, cara, eu tô bem na prova. Tá tudo certo, eu tô inteiro e tá legal o negócio, vamos começar a descer. E eu passei no PC só pra tomar um gole de coca, encher minhas garrafinhas de água, porque já tinha acabado a minha água no meio do caminho. Eu corri só com 500ml, com duas garrafinhas de 500ml no bolso. Coletinho, né? No coletinho, só tô levando. Ou seja, era um litro de água que eu levava ao longo de cada PC, né? E depois ia enchendo de acordo com a necessidade. Sempre tá com dois litros de PC com um litro nos bolsos. Aí desci, cara, fui saindo e eu, porra, meu irmão, tamo bem agora, é descida, eu desço bem, praticamente, vai dar tudo certo. E na subida, o meu pé já tinha virado numa pedra. Só que ele virou e voltou. Só que eu falei, porra, tô bem. Não sentiu nada. Porque há 20 dias atrás, antes da prova, eu torci meu pé numa trilhazinha na Copaíba, no qual o meu relógio tava pitando notificação, mensagem, que inclusive era o Amadeu que tava me mandando mensagem das informações da casa, sacou? Aí meu irmão, ele parou de me mandar sete mensagens de uma vez, sabe? Ele ficou assim, caralho, meu irmão, porra é essa? Aí na hora que eu fui olhar pro relógio, eu li assim, Amadeu, sacou? Aí foi bem na hora que eu tirei o pé do olho da trilha. Aí você aprendeu, você desligou agora essa notificação. Porra, velho, mas eu só não olho mais. Aí virou o pé, velho, virou sinistro. O pé, tinha muito tempo, esse meu pé é um pé ruim contra o futebol, mas no triatlon, na corrida, não atrapalhava nada porque não tinha mudança de direção. Quando eu jogava bola ainda, antigamente eu fazia uma botinha de esparadrapo pra dar uma firmeza, que é algo que eu deveria ter feito com essa prova, só que eu acabei levando, nem me liguei. Tinha que ter feito essa bota de esparadrapo pra dar uma firmeza porque meu pé ainda não tava 100% estável, isso eu já sabia nos treinos que eu tava fazendo, que ele ainda tava meio mole respondendo de forma letárgica. E aí foi, cara, aí pum, no quilômetro 25, meu pé virou, desestalou, caralho, filha da puta, velho. Eu falei, é, já era corrida, agora é hiking, né, vamos caminhar até o final, até o meio da prova aqui. Mas a dor era pra correr, o pisar já tava ruim. Apoiar, só de apoiar o pé no chão tava ruim. Caminhada já tava ruim. Tava ruim. Aí eu já caí, já abri o zíper, já peguei o ad-view que tava ali do lado e que eu até tava trocando ideia com a galera no PC ali de cima. O povo reclamando de dor no joelho. Eu falei, cara, bota um ad-view ou então um para ser tamal da vida, né, pra você aliviar essa dor e seguir. Ah, mas os problemas, cara, só se você tomar muito. O problema é que a galera toma um a cada 10 km, um a cada 5 km e isso vai sobrecarregar o seu rim e pode fazer uma parada e pode te levar à morte sim, ainda mais se você não hidratar bem. Então tem que ter uma consciência sobre isso. Isso vai te auxiliar a ter um melhor desempenho. Eu tinha falado isso com os caras, lá embaixo. Aí eu, filha da puta, lá embaixo nada, que ainda faltavam 7 km pra descer, eram 7 km de descida. Eu falei, não, beleza, vamos indo. Quanto tempo que falta? Aí eu cálculo, não, eu tinha 11 horas de prova pra fazer, pra conseguir ser finish. E eram 4 horas de prova ali, nesses 24, acho que um pouco menos. Pô, não, tem tempo, 7 horas pra eu terminar isso aqui. Metais da prova ainda. Metais da prova, daí eu vou fazer, dá quanto, velocidade e tal, não dá. Aí eu fui descendo, só que eu tava descendo tão devagar, cara, eu ia apoiando, porque era justamente na descida que meu pé mais doía, que era aquele negócio de apoiar pra frear. No planinho, ainda conseguia dar um trotezinho. Batia rápido, né? É, vai apoiando ali e tal, dava pra ir, mas quando tinha que descer, que tinha que frear e controlar o movimento, aí ali fudia. Ali o tornozelo não aguentava. Então, E o bastão ajudou nessa hora? Ajudou pra ir freando, né? Ia metendo o batão no chão também. Virou seu pé, né? Virou a perninha pra tirar a carga. Aí ainda... Virou muleta, no final das contas, né? Só que em alguns momentos o bastão também era ruim, porque a trilha era muito estreita. Não dá nem pra encaixar. E eu perdi o movimento do braço de equilíbrio, sacou? Então o bastão, você tem que ter o escolho de guardar ele e a hora de ir. Você tem que ter uma base lateral pra ir apoiando, né? Ali mesmo pra descer era uma hora de não ter bastão. Era pra guardar o bastão pra você ter o equilíbrio da mão, qualquer coisa você apoia, você segura, porque às vezes você tá segurando o bastão. Por mais que tava só na fitinha, você perde um pouco do apoio da mão pra você poder utilizar. Aí fui descendo aquele negócio, blá 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 blá, a mata fechada, bem difícil, mas muito devagar. Tava 21 de base, 20, 3 km por hora, 2 km alguma coisa por hora. Eu falei, não vai dar, né? Não vai dar tempo pra eu chegar. Se eu manter essa velocidade daqui pra lá, não vai dar tempo pra eu chegar. Aí você começa a perguntar, né? O que eu tô fazendo aqui? Pra que eu vou fazer isso? Eu tenho daqui mais prova. Caralho, esse meu tornozelo falhou, será que ele vai falhar de novo? Será que o trail run não é pra mim, sacou? Será que eu tenho que ficar fazendo essa porra? Como é que vai fazer? Vai ficar mudando direção essa porra arrebentada. Começou o jogo mental. É. Aí você fala, não, não, vamos, não existe isso. Eu desisti no Ironman de Fortaleza, mas isso aqui eu não vou desistir, falei pra mim mesmo, me arrependo até hoje desistir daquela porra. Não vou desistir desse negócio, não, não vai dar. Vou, vou continuar, mas porra, pra que eu vou continuar? Tem 100 quilômetros daqui a pouco, porra, vou desistir desses 100 quilômetros porque meu tornozelo não vai recuperar, já vou pensar pra OTMB de setembro. Parou de pensar naquela prova que você começou a pensar no pós, né? Não, mas eu continuei andando. Não, eu digo assim, nesse momento você tava brigando mais com o longo prazo depois daquela prova do que com ela, né? É. Nas consequências do que ia acontecer, né? Se você continuasse. se eu continuasse ali. Porra, mas eu falo aí, mano, essa prova tem alguma coisa pra me ensinar, alguma coisa pra ver, tem que continuar mais, mas às vezes o ensinamento pode ter sido isso, não precisa ser tudo. Então é muito questionamento sobre execução que atrapalha o todo. Só que eu ainda tava em movimento. Eu falo, não, continuar. E passava um monte de gente, cara, e o mais engraçado é eu. Você não parou em nenhum momento, sentou pra refletir não, refletiu andando. Exato, velho. Não, eu... O cara, vamos tirar foto, Andrei. Eu passava na galera, ah, Andrei, e aí Andrei, beleza e tal. E aí, cara, beleza, tudo certo, podia estar melhor, né? Eu posso tirar uma foto com você? Pode, cara, mas beleza, vamos tirar foto andando, não vou parar não. Tira aí que eu não tô tirando foto nenhuma mesmo. Aí a galera passava, tirava foto no meio, já ouviu tudo quebrado lá, mas vamos. Bora. Aí vamos descendo, blá, 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 aí chegando lá embaixo, um pouco antes, assim, eu descendo, porra, já tinha uma hora que eu tava caminhando, praticamente. Eu, caralho, meu, cadê o Amadeu? O Amadeu tinha ficado pra trás, meu, aconteceu alguma coisa com o Amadeu já, pra ele ter me passado, velho. Cadê esse moleque? Não sei o que, blá, 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 e daqui a pouco vem o Amadeu. Eu, porra, Amadeu, tava preocupado contigo, o que aconteceu lá pra trás? Ele, não, esquentou demais, eu esfriei, tive que ir um pouco mais devagar, mas tá tudo certo. Aí eu, ó, o moleque já passou ali, não é pra tu chegar depois dele não, não para aqui não, acelera, moleque, vamos, vamos. Já começou a brincar com a prova dos outros já. É, lógico. Bora, moleque, acelera, vai pegar o cara lá, velho. Aí ele, não, o rei foi, aí o Amadeu foi, aí tinha um outro amigo meu que tava nessa prova, porque ele não tinha treinado nada, ele tinha feito 25 quilômetros antes da, da semana antes da prova, sacou, o moleque que tava treinando, até fui com ele nessa trilha, ajudei ele, o moleque que tava nem conseguindo concluir os 25, aí eu falei, não, vamos. Aí eu pensando na prova, cara, esse moleque tá fudido, ele não tem bastão, ele aqui tem que usar muito bastão, e o moleque não treinou, a prova é difícil da porra. Aí eu tô quase descendo, morro, depois eu tô tomado o segundo Advil, que eu tomei, que eu não tinha zerado ainda a dor, o máximo que eu ia tomar era dois, aí o moleque passou, e porra, e aí André Zandros, o que que houve, o que que você tá fazendo aqui, cara, aconteceu, porra moleque, tô caminhando aqui, já tem 4 quilômetros, torci o pé, ele, porra não moleque, que isso, porra não moleque, desiste velho, na hora que ele falou, desiste, é o que velho, ele, não, sai daqui velho, vai embora, se eu tava pensando em desistir, agora eu não desisto mesmo. Bom que tem um efeito contrário, tem muita gente que acaba absorvendo a energia, realmente, acho que não tinha que estar aqui. Eu não quero ser o cara que desiste, eu não sou te líder, eu sou o cara que faz a história, eu não sou o cara que vai assistir a história dos outros, é o tipo de pessoa que eu quero ser, o que que eu quero criar sobre mim, não quero ser isso, não quero ser o coitadinho, não quero fazer, então é a ação, é o que que eu posso fazer agora, é isso, vamos, eu continuei indo, aí eu falei, não vai embora daqui, não é que tu quer alguma coisa, quer que eu tente ler, não, aqui, não sei o que, não me dá mais dois aí, então agora, a hora que eu vou deixar de reserva aqui, que eu já não tinha mais nada, é, não, vamos embora, vai dar, e vamos, acelera, porque tu tem tempo também para fazer, porque senão tu não vai conseguir tempo para ir para o UTMB, porque o UTMB, as provas de ultra de 100km, você tem que ter um comprobatório de outra, outra ultra que você já tenha feito, a ultra que ele tinha feito, lá a mission, ele tinha feito, tinha desistido da prova, então ele não tinha um comprovante, e para a prova do UTMB, que ele vai fazer também o 110, era a única prova que ele estava escrito, era essa da pedra do baú, então ele precisava terminar essa prova, e eu estava vendo, que ele não ia conseguir terminar no tempo, na hora que ele passou ali comigo, falei, moleque, vai nem essa rala, peguei os remédios, aí consegui descer para o asfalto, aí na hora que eu desci para o asfalto, moleque, aí eu comecei a tratar, aí o pé estava de boa já, aí ele não estava, não estava travando, sacou nem nada, na reta, ou na subida, dava para render, aí meu irmão, eu comecei a sentar, eu já estava na força do ódio, de recuperar os, os, o tempo perdido, e se asfalto chega em que momento da prova, quantos quilômetros? No 30 e, na frente de casa, ali onde a gente está, aqui o quanto tempo no asfalto? Um quilômetro, um quilômetro, um pouquinho e já vira ali, só para dar aquela energia de volta, só para eu recuperar o tempo perdido, nos 21 de base, lá para nós cair para 10 de base, e dá aquela revigorada também, na mente ali, e eu tinha deixado uma garrafa, com aminoácidos, nas coisas, na beira da rua, na frente, sacou? Eu disse, vou carregar isso, vou passar por aqui mesmo, aí na hora que eu cheguei no ponto, ela estava na garrafa de Powerade, e estava meio que misturado, estava laranja o negócio, aí alguém passou e pegou, aí eu falei, caralho, pegaram meu negócio, deixou de um presente lá, aí depois eu olhei para frente, estava a garrafa, o bico aberto, mas largado assim, alguém deve ter pego, aberto, deu uma picada, viu que o gosto era horroroso, que negócio era aquele, aí ele chorou, aí eu peguei lá no chão, tomei, e aí fui seguindo, aí já começava uma subida, duas lições aí, é uma boa estratégia, você se for possível, na prova longa, ficar no lugar que está no meio do percurso, você coloca alguma coisa lá, mas a segunda dica é esconde, esconde bem escondidinho, ou então você bota pelo menos um negócio, para mostrar que é uma garrafa diferente, faz uma macumba lá em volta, porque eu não queria mexer com aquilo, eu vou deixar um tatinho lá na próxima vez, umas velhinhas, quero ver alguém mexer, aí meu irmão, peguei e subi, aí meu irmão, subindo forte, aí a galera toda que me viu lá andando, rastejando, eu passei todo mundo, só que eu falei, caralho meu irmão, você está aqui, a fênix ressurrei assim, é meu irmão, vamos broder, vamos, onde dá para correr a gente corre, aí fui correndo, blá 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 blá, aí fui subindo, recuperando todo o tempo, aí eu já tinha um tempo de corte, acho que era com nove horas de prova, tinha que passar no 30 e alguma coisa, 35, 38, uma coisa dessa, quero corte para, você pode continuar, você não pode continuar, e eu tinha 11 horas, esse meu cálculo já estava mais tranquilo, se eu fosse andando já ia dar, para fazer o resto, meu irmão, aí eu peguei uma subidinha lá no final, que tinha uma mulher com tamborete lá, fazendo barulho no final, só ouvi o barulho lá de cima, e é assim mesmo, olhando para cima, o barulho, porque vinha assim, aí tinha uma parede, parede, que era mato, aí os caras foram lá, e botaram um cavão, um pé aqui, outro pé para cima, outro pé aqui, e vai subindo, escaladinha no final das contas, quase uma escalada ali, só que com a terra molhada, encharcado, negócio escorregando, minhão velho, e uma piramba, ali é um lugar perigoso, que a pessoa podia realmente morrer ali, se escorrega, vem para trás e cai, vai rolando até a ladeira abaixo, que ali já era um local muito alto, aí subi, pá, beleza, cheguei lá em cima, e vi no trotezinho, pá, aí, porra, já mais tranquilo, faltava só 10 quilômetros ali, para terminar a prova, outra piramba sinistra, assim, um lugar onde eu ia botar mais velocidade, mas eu tinha que descer com um velhinho, eu estava descendo mais devagar do que eu estava subindo, né, então indo reto, aí vai, aí entra no pasto de novo, aí mesmo, na hora que chega no pasto de novo, puta que pariu, aí entrou, passou um riozinho, até deu para dar uma limpadinha no pé, assim, e o meu pé, meu pé direito, por conta do, ter tirado a palmilha, ficou um espaço muito maior no meu pé, começou a roçar lá, ficou roçando de uma maneira diferente, eu já estava sentindo ali, aqui vai ter uma bolha gigante daquelas animadoras, federais, federais, aí, meu irmão, essa bolha foi indo até o momento que ela parou de doer, quando a bolha para de doer, é porque ela já arrebentou, né, mas beleza, parou de doer, aí depois a gente rever, depois a gente faz as paradas, aí eu desci, aí tá, pirambeira, sobe e desce, aí no pasto, meu irmão, não dava para andar no pasto, porque já tinha passado a prova inteira, as vacas tudo, todo mundo, o pasto já estava uma merda, aí você tinha que escolher, não tinha nem como descer com bunda, de esquina de bunda, às vezes, porque tinha uns troncos no meio também, pedra, pedra e tal, aí tinha que ir numa, um suave, aí um outro maluco passou, porra, meu irmão, para que essas coisas, a galera estava puto, porque você está lá para correr, não consegue correr, é chato, fica o negócio chato, meu irmão, vamos, mas não dá, aí fica o pezinho aqui, pezinho ali, bloc, bloc, aí o cara, meu irmão, não dá para ser pior que isso aqui não, meu brother, fica de boa aí, porque sempre tem como ficar pior, não reclama não, vamos levando, aí fui indo, 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 indo e eu, nessa merda de sobe e desce no pasto, cheio de merda, indo devagar e tal, em uns momentos eu pegava o bastão, jogava lá para frente, porque eu precisava dar apoio da mão, porque era muito escorregadio, meu tênis já não segurava porra nenhuma, que era só bosta no solado, grudado, então era bosta com bosta, e era uma bosta, aí ia escorregando, ia de lado, segurando nas paradas, aí na hora que chegou no chão, que alegria, que aí dava para trotar de novo, aí tinha até um poço de água ali, uns 3 quilômetros, antes da chegada, eu falei, não quero água não, quero chegar, quero chegar, aí engatei o passo, blá 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 blá, aí estava na chegadinha, que era na estrada do boi ali, acho que é isso, trilha do boi, já estava subindo, cheguei na pousada, esqueci o nome da pousada, que era onde estava a prova, e era no ponto do heliponto, que era a chegada, ou seja, tinha que subir um monte ainda, aí eu estava virando assim, o cara, não, fica tranquilo, alguém, tem ninguém perto de você não, está tudo certo, não precisa mais de pressa não, eu estava fazendo força para chegar, falei, não meu irmão, o relógio está lá me esperando, tem que fazer força até o final, o melhor que dá para fazer agora aqui, é, me morre, onde eu consigo correr, eu não vou querer correr, eu quero vir aqui para correr, aí meu irmão, chegando lá, aí eu olhei lá para cima, tinha mais um, vou passar esse, aí tinha outro, vou passar esse, aí o outro que eu vi, esse é da minha categoria, vou atrás, vou chegar, não, vou atrás não, vou atropelar, vou atrás dele, pegar ele, não, vou passar, vou passar passando, para ele nem querer vir junto, sacou, então, já passei, já, mordendo, competindo com o mundo, aí lá vai que esse idiota fazendo força, vai lá, faz força, beleza, vou fazer força, vou fazer força o máximo que eu puder, sempre que eu puder, porque a minha diversão, a minha alegria é fazer força, eu não sou blogueiro para ficar postando o negócio, para, opa, pera aí, olha o sol, olha que legal, o sol, como aquele, meu irmão, eu sinto isso para mim, eu não vou ficar filmando isso, eu quero perceber, eu quero dar o máximo que eu posso fazer, eu quero realizar o meu melhor, desperdiçar essa oportunidade que eu estava lá, de treinar, de me aprimorar, de fazer força, porra, enquanto eu estava lá caminhando, eu poderia muito bem ter pego o telefone, ficar conversando com o telefone, mas eu ia ter perdido o momento de estar comigo, a conexão com o momento, para eu estar ali e aprender, e realmente depois sentar e ficar três horas aqui com você, falando sobre essa experiência, sacou? Isso porque ainda tem muita coisa que eu não falei, e a gente vai levando, então, deixar de fazer força, deixar de dar o meu melhor, cara, esse para mim é o pior de tudo, e é isso que mais fez falta na prova, você acha, de poder correr e fazer força de verdade? Mas é o que a prova apresenta. Não, assim, mas independente da prova, mas para você? Não, para mim foi o pior, foi ter torcido o pé, foi ter virado ali. para as condições da prova, para você que gosta da performance, de realmente se esforçar, dar o melhor. Eu não gosto de Braavos Reis, cara. Pois é, esse tipo de condição não te agradou? Não me agrada, eu não gosto de Braavos Reis, não gosto, tem gente que gosta de beat tennis, eu não gosto de beat tennis, tudo bem, tem gente que gosta disso, eu não gosto, se eu soubesse que a prova é desafiador, é tremendo, é difícil, beleza, mas não é para mim, como muitas vezes outras coisas, não são para o que eu faço, não são para os outros, e está tudo certo, mas para mim não é, a condição que estava a prova, estava um saco, sacou? Não houve a dificuldade fisiológica, física e mental, que eu tinha que me transpor, para realizar, aquele finalzinho tinha, era corrida, exato, é aquilo que eu gosto de fazer. Você fez a prova de 5K no final ali, talvez. Foi basicamente isso, não, mas no começo também, eu tive que calcular muito, o começo, esse hiking, de ter que subir usando bastão, isso eu aprendi bastante, até os 25, porra, a prova estava fantástica para mim, sacou? Foi bem legal, foi bem legal, só que a prova para mim mudou, depois que eu torci o pé, virou essa superação, de ter que completar andando, que já estava uma merda, e depois, essas porra do pasto. Mas mesmo não sendo, não tendo essa condição, de ter torcido, esse trecho para frente, ele seria mais essa pegada, que não te agradou tanto, de não conseguir botar esforço ali, correr e tudo mais, ou se você não tivesse torcido, você acha que seria, muito melhor? Não, seria diferente. Um pouquinho melhor. Seria, porque eu teria mais segurança, onde eu vou botar o pé, sacou? Eu teria me jogado mais também, sacou? Se aventurado mais. É, podia ter ido surfando, na lama, sacou? Vai escorregando, cai de bunda e vai, Você tinha que preservar, o que você tinha de tornozelo. eu tinha que preservar, o meu tornozelo, não podia me arriscar mais, porque tenho 100km, daqui a um mês, sacou? E isso, essa experiência, essa experiência, digamos, não tão positiva, de não ter conseguido se esforçar, até não, só por conta da lesão, do que você teve na hora da torção, te fez repensar de alguma forma, as outras provas ou não? Totalmente, totalmente. Pensou em desistir delas? Totalmente. Durante a prova mesmo ou depois? Durante a prova, durante a prova, depois eu estava pensando também, cara, se eu tive tanta dificuldade para fazer 50 agora, imagina fazer o 100, né? como é que vai ser, mas é o desafio, mas eu também já tinha uma coisa que eu já tinha ancorado comigo sobre a Tutã, e sobre essa, que era uma questão de conversar com Deus. Então, essa real situação de estar comigo, experimentando isso, e vivendo isso, me colocando em situações diferentes, para realmente aprender alguma coisa nova, e para me reencontrar no esporte de hindu, Você sacou? Aprender e lidar de uma maneira, porque as porradas que eu tomei, eu tenho que me programar melhor para a prova, eu tenho que buscar estratégias mais interessantes, principalmente para o meu tornozelo. Tinha uma parada que eu estava puto, eu ficava lembrando da porra do Kipchoge, falando que no human is limited, né? Nenhum humano é limitado. Eu falo, nenhum humano é limitado, eu caralho, a gente é limitado sim, a gente tem as limitações, só que a gente precisa aprender com a porra das nossas limitações, achar que a gente é super herói, que a gente pode tudo, é entender que você tem a porra de uma limitação, que você tem que cuidar dessa limitação, para você conseguir fazer outras coisas. Lidar com ela. Meu tornozelo é uma merda, você sabe aqui no Corrida Perfeita, eu não tenho uma mobilidade reduzida na porra desse tornozelo, vários exercícios eu não consigo fazer direito por conta desse tornozelo que tem essa mobilidade. Eu tenho os ligamentos arrebentados nele, porra, aí eu vou para a trilha, sacou? Onde que eu vou me foder? Se eu não tomar um cuidado maior com ele, só vai dar merda, eu não vou conseguir, daqui a pouco eu quebro na merda. Ainda teve um idiota lá que veio me contar a porra da história da irmã que ele levou para a trilha, e ele quebrou a tíbia, porque virou tornozelo, sacou? Não tinha experiência nenhuma com o negócio. Nenhuma experiência, que são coisas que podem acontecer se você vira, se você tem uma... Pode acontecer com qualquer um, imagina com quem não tem experiência, né? Sim, mas, por exemplo, meu tornozelo torcer, virar, eu já sinto o joelho, porque força os dois, sacou? É porra, eu vou foder meu joelho por conta da trilha, aí fica esses questionamentos que eu tenho que fazer, eu que não tenho, mas o grande lance é o seguinte, foi eu que me propus a isso, e eu que falei, eu vou fazer isso, então tem que fazer isso funcionar, eu tenho que encontrar os caminhos para que isso dê certo. Eu vou ser o campeão mundial do trail running, do sky running? Dificilmente, dificilmente, eu vou falar que é impossível, não, não é impossível, mas eu vou ter que fazer várias coisas para eu conseguir construir esse novo atleta, para poder puxar isso, que outros já estão anos luz à minha frente, e talvez eu não alcance isso. Meu tornozelo é uma limitação? É uma limitação, eu vou ter que ter mais trabalho, da mesma forma como é uma limitação para quem trabalha 10 horas por dia e tem que treinar depois, como é uma limitação, um pai ou uma mãe de família que tem 5 filhos, tem que cuidar de todo mundo, isso é uma limitação para o treinamento e para o desempenho. Sim, você está limitado a certas coisas, você entender as suas limitações, é primordial para você saber como que você constrói esse caminho para você, que você ambiciona. Porra, eu vou fazer a Tutã em 15 horas, vou ser campeão da Tutã e correndo ela para 12, eu vou conseguir fazer isso agora? Não, não vou, eu tenho minhas limitações que não me permitem isso, são as limitações de treino acumulado, são as limitações do meu tornozelo, são as limitações de vida, de ambiente no qual que eu tenho, não tenho condições de treinar para essa prova de maneira adequada, se eu morasse lá no pé do morro, da montanha, quem sabe seria mais fácil para mim se eu estivesse lá a 5 mil metros, quem sabe, mas são as limitações que cada um tem, então a gente conseguir entender as limitações, entender o que você tem e construir o caminho para isso, às vezes esse caminho que você deseja, ele tem que ser jogado mais para frente por conta dessas limitações que você tem. Sim, o que a gente falou muito naquela jornada que a gente fez sobre regularidade na corrida, é você entender o seu contexto atual, para que você consiga traçar ou readequar suas metas até dentro de um mesmo objetivo, que sejam condizentes com a limitação que você tem, principalmente na vida, tem as do corpo e tem as da vida também, que muita gente negligencia, eu tenho aqui essa vida que eu não consigo treinar 40 minutos durante a semana e eu quero fazer o mundo, é uma ilusão, a vida é uma ilusão que a gente cria, a ilusão que você quer viver, o que você vai fazer e tal, que você é legal, ah Andrei, tudo isso que você faz é legal, ah Andrei, tudo isso que você faz é uma merda, depende, sou eu que acho isso, sou eu que tenho que ter a certeza sobre isso, se é uma merda ou se não é legal, eu vou criar isso, eu é que tenho que dar a minha razão para o meu sofrimento, tinha algum motivo para eu ficar caminhando, irmão, sete horas lá, qual é a razão do meu sofrimento para aquilo, eu tenho que ter um propósito naquilo e não sofrimento pelo sofrimento, mas a ilusão de que esse sofrimento vai me levar para um lugar diferente, vai me levar para me olhar de uma forma diferente, esse que é o ponto, é uma questão comigo, não é alguém me dar um tapinha nas costas e falar, beleza, você foi bem, nossa, que monstrão, que superação, não cara, não é isso, sou eu que estou criando alguma coisa que eu quero me enxergar melhor, é uma coisa de ego, talvez, mas é uma construção minha, eu estou me reconstruindo sobre isso como atleta, como pessoa, de encarar os meus objetivos e seguir firmes a ele, de acordo com o que é o problema, porque vai sempre haver problema, vai sempre ter uma trilha molhada, vai sempre ter uma trilha que escorrega, você pode torcer o pé, isso nos caminhos da vida, agora você manter ali na sua trilha, porque você quer, porque você quer, é porque você quer, e você está bem seguro nisso que eu quero e eu vou, você realiza tudo, agora se você tem dúvidas sobre aquilo que você quer fazer, eu não queria muito isso mesmo, aí você larga, eu não queria muito isso mesmo, eu largo, e você se acostuma a largar as coisas, você vai largar as coisas, você não vai fazer as coisas, eu tenho que fazer até o final e tal, mas tem momentos que você tem que entender, dependendo do seu objetivo maior, que você tem que largar essa merda, e esse aqui era o meu ponto de dúvida, de flexão, no meio da prova, eu tenho um propósito maior ali, e onde que isso aqui está contribuindo, para esse meu propósito maior, conversei com Deus, olhei para o céu e falei, cara me ilumina, eu tenho que ir, eu não tenho que ir, é para fazer ou não é para fazer, fiz, estou andando hoje, estou andando sem mancar no meu pé esquerdo, na perna esquerda, mas estou mancando na perna direita da bolha. E mais que tudo dentro do que você colocou André, é a gente ter firmeza de decisão, acima de tudo, é você tomar a decisão ali, que seria continuar, assumir a sua responsabilidade, seria continuar ou seria desistir, qualquer uma que você tomasse, se agarrasse a ela, e se comprometesse com ela, não ficasse remoendo se fosse outra, se fosse assada, independente do que acontecesse depois, acho que isso é o mais importante. Sim, mas é entender, e assumir a responsabilidade sobre isso, não adianta eu ficar culpando ainda, não, estava uma merda, aquilo, não, cara, a prova estava lá, a prova foi muito bem organizada, eu que escolhi, ia estar lá, os caras estavam lá, o posto de controle estava lá, a chegada estava lá, a medalha estava lá, estava tudo lá, a prova foi muito bem, impecável, em questão de estrutura, sacou? só que a escolha do local, é deles, porra, pasto fechou uma cerca aqui, a gente teve que botar para outra, eles fizeram o que dava para fazer, os caras estão comprando nos terrenos, se tornou uma prova, para mim, mais chata, por conta desse tanto de pasto, eu vou procurar outras provas, que façam outras coisas, mas porra, se eu tiver o intuito de pontuação, no sky running, no sei lá o que, de corrida, eu vou ter que fazer essa prova de novo, porque essa prova é quem mais pontua, então, dando isso que eu gosto, que eu não gosto, tem que fazer isso, tem que treinar mais no pasto, vou lá para a fazenda, e molhar, chamar o caminhão pipa, ficar molhando lá, ficando no volta na bosta lá, botar as vacas para cagar, o dia todo no lugar só lá, sacou? E treinar essa porra, tem que treinar, o objetivo é esse, então vai atrás, mas o meu objetivo era a experiência, e ele foi plenamente alcançado, lá na Indômito, na Pedra do Baú, onde você vai atacar. Isso foi o grande ganho que você teve, então, com certeza, e aí, eu acho que isso é algo que... Essa prova sempre vai te ajudar, deixar mais forte de alguma forma, é um tipo de prova dessa, que você passa nove horas ali. Sim, é buscando as energias, é buscando os interesses, é buscando se recriando, tendo mais certeza, sendo mais assertivo, porque o que fode a gente, é a dúvida, é você ficar ali, rodando, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu vou, será que eu não vou, se for para errar, erra rápido, vai, erra, volta, erra, acerta, em várias áreas de negócios, de profissão, sempre falam, que a pior do que a decisão mal tomada, é a não decisão, isso, você ficar ali remoendo, ou mesmo que você tome uma decisão, mas você não fique firme com ela, foi o que eu falei agora há pouco, por mais que não se mostre a melhor, no final das contas, por algum motivo, mas você, tomou o decidiu e vai embora, era o que tinha para a hora, era o que tinha para a hora, era o que eu achei que era o certo, então, vamos, é isso, e o treino segue agora, está pronto para estar treinando, ontem já teve uma hora de escada, para recuperar, apesar do dedão, o tornozelo ficou de boa, o tornozelo não reclama para subir, nem reto, hoje eu ainda vou botar para correr, agora vamos ver como é que ele vai, ele está inchado ainda, muito instável, tem que fazer o trabalho ainda, de começar a mobilizar, fazer força, para estabilizar o tornozelo, eu ia até fazer um exame de imagem, para ver realmente os ligamentos estão rompidos ali, mas, não tem para que não, é, não, está arrebentado já há mais de 10 anos, sacou, eu tenho que trabalhar a musculatura, e a estabilização, para que esses músculos estejam bem ativos, trabalhar bem a pliometria, mudança de posição, para o tornozelo estar trabalhando de uma forma rápida, sacou, não o tornozelo, os músculos que o estabilizam, ter um cuidado maior, e fazer as botinhas para a hora da corrida, na prova em si, o restante, a gente vai, tem que treinar ele, dentro da instabilidade, para ele estabilizar, os aprendizados que você teve nessa prova, já vão te ajudar a fazer coisas diferentes, nas próximas, ah, sempre, sempre, a gente vai recalculando aí, mas, de fazer diferente para as próximas, não sei, mas, é mais para, eu digo ajustes aí, como você falou do lance do tornozelo, firmar ele com a botinha de, é, e, tem que tomar mais, pequenos detalhes, é, porque, é foda esse negócio, que é minha limitação, porque, até onde eu posso fazer alguma coisa, para esse tornozelo ficar de boa, sacou, e é algo que está suscetível, até, para quem tem tornozelo bom, é virar o pé, mas, quanto mais treinar, menor a chance de você virar o pé, de você tomar melhores decisões, de olhar uma via, e saber onde que vai o pé, onde que não vai, de pisar em lugares mais, estáveis, por assim dizer, e você segue no modo, eu treine, né, agora, o seu treinador, é o André Ascar mesmo, para essas provas, yes, segue lá o plano de treino, esse treinador é muito bom, cara, porque, ele tem que ir encaixando meus treinos, de uma hora para a outra, ele vai reformulando, é, como aparece, acaba que, às vezes, não dá para eu fazer um, um cara crachá, né, que a gente faz muito com, o treinador, quando chega, né, não, só faz o treino e executa, né, e você passa lá o feedback, ele vai lá e recalcula, eu faço isso de uma forma, aperto mais no treino, qual é o propósito do treino, então, aqui dá para fazer um pouco mais de força, não, esse propósito do treino, aqui, vou ter que fazer um pouco mais devagar, do que eu pensei que eu fosse fazer, porque a condição que eu cheguei para realizar aquele treino, era outra, então, eu vou ajustando isso, e vamos estudando, vamos aplicando, aplicando nos alunos, aplicando em mim mesmo, o treino, orientações, esquemas de treinamento, para chegar de forma mais rápida, uma coisa que eu tinha que melhorar muito, era a minha subida, que eu subia muito devagar, já subi mais forte, porra, ter subido lá, o Deus me livre, bem, inteirão, encaixado, isso para mim, foi muito positivo, ver que eu estou realmente evoluindo, encontrar vitórias antes de uma prova também, em provas longas, a gente vê muito isso que a gente faz, a gente falou, pô, fiz aquela subida que eu achava que eu não faria bem, fui bem, não, a Deus me livre, eu não sabia nem que era a Deus me livre, depois no meio do caminho, eu falei, cara, essa aqui deve ser a Deus me livre, porque eu estou pensando aqui, Deus me livre dessa porra, deve ser ela mesmo, e pô, eu consegui sem parar no meio, para respirar, para cansar, subir no ritmo bom, eu vi lá o tempo de subida, foi o vigésimo, vigésimo alguma coisa do dia, das pessoas que passaram por ali, então relativamente eu estou bem, num certo grupo, não sou melhor, não vou ganhar, ainda tenho que melhorar muito, para chegar a ser competitivo na trilha, e é mais a ser competitivo na trilha, para o ano que vem. Provo que está com a valência boa ali, estamos crescendo, estamos evoluindo. Show de bola, aproveitar que você falou dos treinos e tudo mais, lembrando o pessoal que está buscando se aventurar, nesses desafios, que são maiores, mais complexos, que seja de ultra trail, ou de ultra maratona, ou de maratonas, que a gente tem dentro do plano personal, os treinadores, aptos a acompanhar, nesse processo todo, inclusive não com experiência teórica, mas experiência prática também, o Andrei que mentora os treinadores, temos o professor Guga, o professor Saban, que foi na Tutank já também, o professor Marcão também, que está nas trilhas e na Europa, então se você está buscando desafios, desse tipo, a gente recomenda que você busque profissionais gabaritados, temos os nossos no Clube Corrida Perfeita Personal, o link vai estar na descrição do episódio aí, para você conhecer o nosso trabalho, e realmente ter esse cuidado, e ter esse apoio, né Andrei? Porque imagina, tomar, decidir estratégias, de treino, para prova, com apoio já é complexo, imagina sem, então é muito importante, não que você não tenha que buscar apoio para as coisas menores, distâncias mais curtas e tudo mais, mas quanto mais complexo o negócio, mais necessidade desse apoio profissional é importante. para você ver, só um detalhe, lá na casa onde a gente estava, estava a Geise, a Geise foi a campeã dos 50 km, feminino, só que ela foi a primeira prova que ela ganhou, aí teve o café da manhã da sexta-feira, que a gente parou lá, ficamos conversando, tudo mais e tal, aí ela falando que, pô, os meus tempos são melhores do que, de um quilômetro, de cinco quilômetros, do que com quem ela compete, só que a mulher sempre chegava na frente, eu falei para ela, tem alguma coisa que está faltando aí então, já que você tem fisiologicamente isso, deve estar faltando uma coisa, uma das coisas que eu gosto de fazer, é trabalhar a minha mente, você às vezes não está forçando muito, o tanto que você está, aí eu falei para ela, passei para ela, o meu mantra, de que eles vão quebrar, e eu não vou quebrar, eles vão quebrar, eu não vou quebrar, ela falou que usou esse meu mantra aí, durante a prova, e foi o que fez ela fazer a diferença, então esse acompanhamento, muitas vezes, são complementares, e quanto mais pessoas você conversar, pessoas experiências dentro da área do Endurance, da própria prática, vão te ajudar a chegar lá, encontrar caminhos, caminhos que você não conhece, que nem sabe que não sabe, como dizem a resposta, nem sabe que não sabe, show de bola Andrei, alguma mensagem final sobre essa prova, para quem está buscando coisas parecidas, ou desafios, além dos que faz hoje na corrida, independente de ser no trail, no ultra trail, experimenta, divirta, cria uma ilusão na sua vida, conversa com o treinador, vê se você pode, vai ser feliz, não, vê o que você quer, eu quero experimentar, eu quero viver, eu quero realizar, e a partir disso, você corre atrás dos caminhos, e procurar um profissional de educação física, para te auxiliar nisso, é fundamental, procurar um grupo de corrida, para ir junto também, também faz parte desse processo, estar em grupo, fica muito mais fácil, ir para a trilha sozinha, é muito difícil, ir com amigos, é muito mais agradável, lá em São Paulo, a gente já tem grupos formados, para irem juntos para a trilha, que não são oficiais, o Correio Perfeito, mas são nossos alunos, que se encontram e vai, junto com o Mara, o Edu, inclusive, um dos nossos investidores, está lá correndo, já fez o Indomit ano passado, Isso, e ele vai para a Tutã, vai encontrar a gente lá na Tutã, tem aqui em Brasília também, que a gente se encontra, para fazer uns treininhos na trilha, até mesmo a galera que não corre em trilha, mas só para sair, fazer um fartlekzinho, corre a trilha assim, Não tem peça nenhuma com os meninos em breve, que tem um lá no pé de casa, Agora que você vai ganhar um tênis, então fica mais fácil, Beleza, o Olímpico já me mandou o tênis, que era para o André, vai vir para mim, vamos ver se fica bom no pé, E aí, dessa forma, a gente vai criando, vai fazendo, o interessante é você entender, o que você quer com a corrida, o que você quer com o movimento, e a partir disso, você experimentando, você vivenciando, você está pleno dentro disso, sacou? Você não está fazendo isso por outro, e sim por você mesmo. Sim, show, André, valeu por esse compartilhamento, acho que de uma hora e meia, aproximadamente, de episódio, que, cara, lições sempre a gente vai ter, com nossas experiências, para compartilhar, seja para quem está, se aventurando na corrida, o começo na corrida, ou se aventurando em grandes provas, em grandes aventuras, como essa que você se aventurou agora, sempre é valioso, o compartilhamento dessas experiências, a gente sempre aprende, com a experiência dos outros, a gente já vai com alguma bagagem levada, para algum novo desafio. É, é bom escutar, por exemplo, eu... E quanto mais você compartilha, você aprende também, tem uma reflexão nova sobre aquilo que você executou, né? Exato, a gente aprende mesmo quando a gente ensina. Sim, se você puxa aquela coisa que você fez lá, pô, aqui eu poderia também ter feito isso, eu poderia ter evitado aquilo, né? São aprendizados que a gente tem, quando compartilha realmente as informações. Valeu demais, valeu, galera por ter nos acompanhado, e como eu falei, se quiser conhecer o Clube Corrida Perfeita, tem esse acompanhamento com os nossos treinadores, o link vai estar na descrição do episódio, se quiser conhecer um pouco do nosso trabalho também, antes de se tornar nosso cliente, nosso aluno, você pode baixar a app do Corrida Perfeita no Android, no iOS, o link também vai estar na descrição, e conhecer como é que funciona o nosso exercício de força, a parte técnica, aulas, várias coisas gratuitas lá para você, ok? Forte abraço, bons treinos, e até o próximo episódio. Valeu, Andrei. Valeu. Tchau.